Esta conferência será gravada agora. Gustavo? Desculpa. Pronto, eu tinha esquecido de ligar o som que eu estava falando. Boa noite, pessoal. Então, vamos dar início aqui ao segundo dia de atividades. E essa primeira palestra a gente vai falar sobre as complicações dos biológicos e imunossupressores. Está passando. Está passando. Ah, pronto. Esses são meus conflitos de interesse. Eu vou começar com o caso clínico. O paciente chegou para a gente, Robson, paciente de 19 anos, natural do Recife. Ele chegou em 2016 e ele tinha mais ou menos a história de um ano com quadro de diarreia, sangue nas fezes, emagrecimento. Chegou bastante emagrecido esse paciente com diagnóstico de retocolite, uma pancolite. Ele começou a mesalazina porticoide, mas esse doente não conseguia sair do corticoide, foi associado a satioprina. Mesmo assim, esse paciente não conseguia sair da satioprina. E ele chegou para a gente com a mesalazina de 4 gramas dia, fazendo a satioprina, uma dose um pouco menor. E a prednisona, realmente a prednisona ele não conseguia baixar de 30 miligramas. E a colega pediu, realmente, para a gente avaliar biológico. Doente jovem, doente com a doença grave, que é uma doente que não estava respondendo bem ao tratamento. Apesar de que a satioprina a gente vai ver depois, que a gente até aumentou a dose dela. Então, esse paciente, a gente fez aquela primeira consulta, pedindo check-up biológico, avaliando a vacinação. Orientamos ele a fazer nova vacina da gripe e da pneumonia. E iniciamos cálcio e vitamina D, porque ele vinha fazendo prednisona há um bom tempo, sem essa reposição. E aí, a gente, na época, optamos pelo Mira. Na época, havia a possibilidade de influximab, do Mira, optamos pelo Mira. Esse paciente teve uma resposta clínica brilhante, assim, incrível. Como ele me respondeu rápido, inicialmente. E, durante o segmento, a gente observava uma calprotectina fecal de 600. Esse paciente, ele faltava um pouco, assim, às consultas. Não é aquele paciente que é um fiderigno, assim, não. Tem aquele vez que quando mandava uma mensagenzinha, está no pé dele. É um jovem. Então, ele tem uma calprotectina alta, 600. Uma boa resposta clínica. Quando fizemos a colonoscopia dele, para a gente avaliar como é que estava o tratamento, ele tinha algumas erosões lineares no reto. E tinha enantema no transverso descendente sigmoide. E aí, nós optamos, na ocasião, e aí nós, desculpa, vou voltar aqui, nós optamos por ajustar essa azateoprina dele para uma dose realmente preconizada, né? Entre 2 e 2 mil miligramas por quilo. Durante o segmento desse doente, clinicamente ótimo, ele respondeu com 2, 3,5 de 1, e ele ainda apresentava uma calprotectina alta. E a gente pediu uma nova colonoscopia para ver como é que ele tinha respondido a esse ajuste da dose com azateoprina. E ele respondeu muito bem. Ficou com apenas cicatrizes no reto, mas a mucosa totalmente cicatrizada. Nesse momento, eu disse a ele, Robson, a sua doença a gente pode comparar a um vulcão, certo? E um vulcão quando está saindo a fumacinha. Essa fumacinha aqui é essa calprotectina, que você tem de 600 e 700. Quando um vulcão está saindo a fumacinha, ninguém vai tomar nenhuma medida mais drástica de evacuação na cidade, nem nada. Mas todo mundo sabe que aquele vulcão ali está tranquilo, mas a qualquer momento poderia ir para a erupção, a qualquer momento a doença poderia vir. Então, aqui foi o laudo da colonoscopia cicatriz e reto e a mucosa inativa score, que já é zero demais. Esse paciente ficou bem, mas aproximadamente um ano depois eu disse, Robson, você é um paciente jovem e está fazendo o mira com azateoprina. E a gente sabe que anti-TNF com azateoprina, por longo prazo, paciente jovem, não é realmente seguro, né? Já que a nossa aula é sobre segurança. Então, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia tirar essa tua azateoprina, talvez o mira sozinho não consiga controlar a sua doença, mas não tem problema. Se não conseguir, a gente otimiza. E aí nós realmente repetimos a colonoscopia e mais ou menos o que era esperado, né? O mira sozinho sem asa teve dificuldade de controlar a doença dele. Então, ele apresentava múltiplas erosões, principalmente no sigmoide e no reto. E aí foi optado por otimização do mira a cada sete dias, isso ano passado, em agosto do ano passado. Então, a ideia que a gente teve de tirar foi a questão de segurança, né? Mas a gente imaginar que a doença voltaria e deixaria só o mira. Foi isso que a gente pensou inicialmente. E aí, ano passado, em dezembro, eu estava no congresso, fora, inclusive, e recebo a ligação de um colega, informando-lhe que estava com ele internado, que acabaram de internar ele no Hospital Santa Joana, porque ele vinha com aproximadamente 40 dias de febre. E aí ele estava internado com a febre, com perda de peso, e durante o internamento ele fez vários exames, ele fez tomografia, foi lavado no bloco alveolar, e chamava a atenção dele, na tomografia, vários infonodos na região ileal. Ele tinha uma colonoscopia, ele tinha um ileite terminal serrativa intensa. Então, nesse momento, eu disse, olha, espero chegar em Recife para dar uma olhada nele, as hipóteses de tuberculose uniforme, mas pela nossa experiência que a gente tem, há uma possibilidade grande de ser tuberculose, não seria necessário, no momento, a gente fazer essa laparoscopia, um procedimento invasivo. Desde que eu chegar em Recife, eu vou avaliar o paciente. E aí a gente avaliou o paciente, cheguei até a discutir com a doutora Valéria, e a ideia inicial era a gente repetir a colonoscopia, fazendo a pesquisa de IBK. O paciente recusou terminantemente, disse que já tinha feito a colonoscopia há menos de um mês, não ia repetir outro exame. E eu disse, óbvio, então vamos fazer um tratamento para tuberculose, e ver então como é que você responde. E aí o esquema rico foi iniciado no dia 4 de janeiro, e o paciente, três dias depois, já estava sem fédio. A gente manteve a mesalazina para ele, obviamente que o mira já havia sido suspendido desde o começo, e aí esse paciente retorou bem. Em abril, a gente resolveu trocar o mira pelo entívio, pelo velho alizumato, que a Graciana falou ontem. O tratamento da tuberculose dele terminou em junho, eu ainda mantive a mesalazina, comecei o antívio com a mesalazina, a gente estava em época de pandemia, e eu disse, Robson, se você tiver descompensação da solência inflamatória, não vou poder te atender, eu estou trabalhando com o TIC-Covid, e vai ser muita dificuldade, você for internar, então vamos manter essa mesalazina com o entívio, não vamos pagar para ver. E o paciente tecnicamente, bem, aí repetimos a colonoscopia, por coincidência ele fez ontem, a colonoscopia mostrando que ele teve uma boa resposta ao entívio. E aí ele tem uma reta colíntica, um sinal de atividade leve no polo descendente transverso. Eu não tenho aqui a biópsia dele, porque ele realmente fez ontem, mas assim, eu pedi uma calprotectina, para a gente ter uma ideia, porque até o momento ele cicatriza a mucosa, mas com calprotectina alta. Então, o interessante desse caso, primeiro, obviamente, a gente sabe que são as complicações dele de supressão, uma delas é a tuberculose, a outra é que, assim, eu mudei a conduta do doente, pensando em segurança, e três, quatro meses depois da otimização, ele acaba tendo um efeito de segurança, que é tuberculose. Então, a tuberculose é sempre um agente, como o Carlos falou ontem, que a gente tem que estar sempre alerta para ela. Pois bem, mas essa aula é sobre complicações do tratamento. Mas, para eu saber complicações do meu tratamento, eu tenho que saber em que se baseia o meu tratamento. E o meu tratamento, ele vai ser baseado no que causa a doença. E o que é que causa a doença inflamatória? Então, a gente tinha comentado ontem, né? Ela mistura um sistema complexo de genética, meio ambiente, microbiota e imunidade. Mas a medicina, basicamente, nós tratamos a imunidade. Nós vamos mexer no nosso doente, pelo menos em termos de clínica, na imunidade. E quando eu mexo no sistema imune, quais são as consequências que eu posso ter? Uma, óbvia, que é a infecção. O sistema imune é aquele sistema que nos protege de infecções. Mas isso é claro. E a gente sabe. É um sistema extremamente inteligente, um sistema extremamente complexo. Alguns chegam a considerar o sistema imune o segundo sistema mais complexo do organismo humano. Só perde do sistema nervoso. E neoclasia. Porque nós sabemos que todos nós, diariamente, temos mutações, né? Todos nós temos células cancerígenas, mas o nosso sistema imune vai lá e destrói a maioria das células. E, obviamente, a maioria das pessoas não tem câncer clinicamente significativo. Então, quando a gente está mexendo no sistema imune, de cara, a gente já pode ter duas complicações. Infecção e neoclasia, que vai ser, basicamente, o que a gente vai falar nessa aula. É importante lembrar, se a gente pensar o nosso doente como uma zebra na savana, essa zebra na savana tem que estar em alerta, porque existem aqueles oportunistas, que são aqueles que querem se aproveitar de algum descuido, de algum vacilo, né? E aí atacar aquele nosso paciente imunossuprimido, que seria essa zebrinha aqui. Então, a gente tem a tuberculose, a gente tem o citomegalovírus, né? A gente tem que estar alerta a essas complicações, né? Tem que estar com alerta da hepatite B e por aí vai. Então, a gente sabe que, quando a gente faz terapia combinada, nesse artigo aqui ele traz o número de pacientes por ano, a gente sabe que com a terapia combinada do infliximab com a azateocrina, a gente ainda tem melhores resultados que indo com a cicatrização mucosa, mas a gente sabe que também a gente aumenta significativamente o risco de infecção séries, o risco de infecção oportunista e o risco de infecção viral e bacteriana. E falando de cada droga especificamente, né? A gente vai começar a imunossuprimir esse paciente, será que as nossas drogas que a gente usa tem algum agente que ela torna o nosso paciente mais susceptível? Então, a azateoprina, a gente sabe que ela tem o maior risco de infecção viral, né? Quando começou o coronavírus, uma das preocupações era não só com o Zantenef, mas com a azateoprina, porque o coronavírus é um vírus. Então, a gente sabe, o citomegalovírus, isso é bem documentado, né? Todo paciente que muitas vezes tem uma retocolite, de repente tem atividade, você faz o porticoide, não melhora, piora, sempre está alerta para o risco de citomegalovírus. Vale ser a lajosta e o Epstein-Bai. Então, esses três vírus estão bem associados, então a azateoprina é bem associada com risco de infecção viral. Usando o Zantenef, como nós já falamos ontem, já vimos o risco de tuberculose, inclusive esse caso hoje, que eu trouxe para vocês, né? Lembrando que a maioria dos pacientes que têm tuberculose, cerca de 70% das pessoas que têm tuberculose em geral, não só quem faz a TNF, é caso de reativação. Então, a TNF, ele realmente aumenta o risco por volta de 14 vezes da pessoa que tem tuberculose em relação a uma pessoa que não faz uso de terapia biológica. Então, é um risco que a gente tem que estar sempre em alerta. O tofacitinib, que é uma molécula nova, o JEC, que a Graciana estava falando alto, como a Graciana falou, associada ao risco de epizôster, em termos de infecção. As novas drogas, o stequinomab, petolizumab, parecem ser as drogas mais seguras. No momento, não parece realmente estar associada com maior risco de infecção viral, bacteriana. chama o oportunista, chama a tensão clostídeo, que talvez o pedolizumab possa aumentar um pouquinho o risco de infecções pelo clostídeo de fitim. Mas, independente do tratamento, o nosso paciente tem insformatório intestinal, ele tem, a priori, a imunidade alterada. Se ele tem imunidade alterada, ele não vai conseguir vigiar bem as células cancerígenas que surgem no nosso organismo todo dia. E aí, obviamente, o paciente tem insformatório intestinal, ele tem um risco aumentado de câncer, independente de qualquer tratamento. Então, obviamente, o câncer coloretal, a doutora Valéria falou ontem, na aula dela, principalmente a retocolite, mas tanto o crom como o retocolite. Então, nós temos o risco de câncer do sistema, câncer de fígado e câncer biliar, infoma, aí seria mais a doença de crom, câncer de pulmão, tanto no crom como na retocolite, próstata na retocolite e câncer de bexiga na doença de crom. Então, os nossos pacientes com doença de formato intestinal, eles têm maior risco de câncer, independente do tratamento, porque o sistema imune deles não é competente e não funciona adequadamente para misturar células cancerígenas. Mas a gente não tem só... Então, a gente falou um pouco agora das complicações infecciosas. Vamos falar um pouco das complicações em relação a câncer. A azateoprina é relacionada com o maior risco de câncer de pele, não melanoma, é importante que os pacientes que fazem a azateoprina estejam cientes do uso do protetor solar. Às vezes a gente se esquece disso no dia a dia, né? Porque nós vivemos numa região que o sol é muito forte, então aqui é a nossa região de risco para câncer de pâncreas, de pâncreas, de pele, os raios UV aqui são muito fortes no Nordeste, então tem maior risco de câncer de pele, não melanoma. O infliximab, ele não era associado com o maior risco de nenhum câncer, mas em 2018 houve um trabalho francês populacional que associou ele com o maior risco de câncer de pele, melanoma. Então desde 2018 tem esse trabalho francês que associa o infliximab com o maior risco de câncer de pele, melanoma. O tomfacitinib em relação a complicações não infecciosas, a dislipidemia e a trombose, como foi falado ontem, trombose em pacientes de risco, pacientes com mais de 50 anos com doença cardiovascular. A tuberculose, como o Carlos falou bastante ontem, a imunossupressão aumenta o risco de reativação de tuberculose e aqui a gente vê que as novas drogas, que é o estequinomab, o velanizumab, especificamente o estequinomab, são drogas que têm um perfil de segurança em relação à tuberculose bem mais interessante. Então aqui é um resumo rápido, então lembrar de infecção, então a gente, comboterapia, anti-NF imunoterapia, infecções oportunistas também, anti-NF imunoterapia, malignidade, sim, risco aumentado com comoterapia e com anti-NF, problemas imunológicos, questões imunológicas, a gente sabe que o fleximab sozinho a gente tem mais, trombose, que aí ficaria com tofacitinib e distúrbio mesabólico, a gente chamaria a atenção tofacitinib em relação à dislipidemia. Bom, e se aquele meu paciente que tá com a doença inflamatória de repente faz infecção, ele é um imunossuprimido, tem mais justiça de infecção, como é que eu manejo ele? Pois bem, se for uma infecção viral e o paciente estiver fazendo anti-NF, a priori eu continuo. Na verdade, às vezes o paciente pega uma infecção viral e o fleximab ele faz dois, dois meses, então não tem diferença nenhuma em termos precisar suspender a dose do ponto de vista prático. Se ele tá fazendo, então assim, mas teoricamente eu continuo, se for uma infecção grave, eu suspendo, anti-tegrina a gente mantém, anti-terleucina a gente mantém e o Jack, ele tem a vantagem de você conseguir suspender o tratamento rapidamente, não chega a ser um biológico, efetivamente, mas você acontece o que é mais fácil, você rapidamente você consegue suspender, tem essa vantagem. Infecções bacterianas, a priori a gente continua, mas muitas vezes as infecções bacterianas, elas também vão se resolver em poucos dias e aí às vezes não precisa nem você suspender, às vezes o mira, você pode até suspender uma dose, mas o fleximab que é cada dois meses, não, se resolve antes disso. Infecções oportunistas, então a piora é o antinéfico separaria, a antinocina 12, o entívio mantém e o Jack suspende. E o costilho de fitilho, você pode manter sua imunossupressão, exceto que você pode pensar em suspender no caso da anti-tegrina. Essas infecções, eu tenho dois pacientes, um que eu suspendi, uma senhora que eu suspendi o infliximab por causa de sinusite e repetição e tem um jovem que também eu tive que suspender por causa de sinusite e repetição. Então, fica alerta também se essas infecções não são de repetição, que é interessante realmente trocar a classe. Essa é a pirâmide de segurança do doutor Miguel Regueiro, então o doutor Miguel Regueiro é uma das maiores autoridades de inflamatória e ele criou essa pirâmide de segurança, ele publicou inicialmente em 2019, ele colocava no topo o velalizumab e o stecnumab, mas esse ano ele publicou justamente com a Natália, que é uma colega daqui da USP de São Paulo, a Miliana deve conhecer porque na época mais ou menos que a gente rodou na USP era residente, então o regueiro com a Natália fizeram essa nova pirâmide de segurança publicada esse ano, colocando o velalizumab como a medicação mais segura, seguido de o stecnumab, a TNF monoterapia, tiopurina ou tofacitinib, aqui a comboterapia e por incrível que pareça, para a surpresa de alguns, os corticoides como as medicações mais perigosas, mostrando um pouco até aquele quadro que Carlos havia mostrado ontem, então muitas vezes o próprio paciente acha que tomar o corticoide é uma besteira ou muitos colegas médicos acham que passar o corticoide é besteira, mas são as medicações mais perigosas para o paciente que tem doença inflamatória intestinal. O risco de infecção é importante a gente lembrar que a atividade de doença aumenta o risco de infecção, a idade aumenta o risco de infecção, isso aí vale para qualquer doença, não é só para a doença inflamatória, com a idade em um sistema imunológico vai ficando mais ineficiente. E a doença inflamatória por si só aumenta o risco de pneumococco e aumenta o risco de epizóstico independente de qualquer coisa. Eu tenho um paciente que ele é bem arredio também nas consultas, no consultório, falta bastante e não fazia as vacinas, ele era jovem só fazendo mais alazina e teve a pneumonia e ficou internado. Em relação aos cuidados com a dieta, que aí também pode ser uma complicação do nosso tratamento, existe a questão do ovo cru, leite não pasteurizado, do ponto de vista prático, a nossa experiência lá no HC, a gente pede para ter principalmente cuidado com as barraquinhas de rua. Então, a gente geralmente orienta os nossos pacientes, tenham cuidado com alimentos de locais suspeitos. Então, ele já tem essa informação, normalmente a gente passa. Talvez pacientes de zona rural, aqui acho que nas cidades maiores é mais difícil a questão de ovo cru ou leite não pasteurizado, mas talvez pacientes de sítio. Mas o que a gente no dia a dia fala mais mesmo é em relação ao cuidado com essas comidas de rua, porque pode ter risco de infecção. Vou falar um pouco de vacina, Carlos já tinha falado ontem, então é importante no diagnóstico a gente atualizar o cartão de vacina, como o Carlos falou ontem, logo na primeira consulta. E o que é que se encaixe imunossuprimido, como foi dito ontem, pacientes fazendo mais de 40mg de perda de zona por 15 dias, pacientes com azateoprina, pacientes com biológico. E não usar as vacinas de vírus vivo, como foi dito ontem, sarampo, cachumba, rubéola, febre amarela e varicela. Nós tivemos, então, uns dois ou três anos, né, em que houve a questão do surtozinho de febre amarela que a gente teve, alguns dos nossos pacientes ambulatórios inadvertidamente foram vacinados com a febre amarela, pacientes com azateoprina, pacientes com biológico, não houve maiores problemas. Mas tem um trabalho interessante que foi apresentado até no EPO, esse ano, lá em Viena, do grupo de reumatologia aqui de São Paulo, eles mostram vários pacientes que foram vacinados, mesmo com biológico, também de forma inadvertida, e não houve nem maiores consequências. Mas, obviamente, a gente evita, até o momento, essa é a indicação. A questão da vacina e da medicação foi o que Carlos falou ontem, né, após a vacina, esperar pelo menos um mês para começar a imunossupressão, e de forma geral, após parar a imunossupressão, três meses depois para tomar a vacina. Então, aqui você vai avaliar, né, caso a caso. Se você tem um paciente, de repente, ele tem uma doença mais leve e ele vai morar lá em Montes Claros, norte de Minas, você pode até dizer, não, vamos parar o remédio e aí a gente vacina e tudo mais. Mas, se de repente ele vai morar lá e ele tem uma doença fissurizante, já está com o fleximário otimizado, né, dificilmente a gente vai parar o biológico para ele tomar a vacina. Ele vai ter que ficar com aquelas proteções mecânicas, né, para a febre amarela. Então, cada caso, realmente vai ter que ser discutido individualmente. A questão da vacina, que casos foram ontem, né, lembrar de confirmar a celulologia, se os pacientes se não convertem menos a hepatite B, HPV, pneumonia, lembrar a cada cinco anos e a vacina da gripe não aumenta. A gente sempre tem esse cuidado lá no ambulatório. Lembrar que pacientes com doença inflamatória intestinal têm mais risco de câncer que a população geral, tá, como a gente falou, porque ele tem alteração de sistema imune, então independente de remédio tem mais risco de ter câncer sim. E, na verdade, a maioria dos cânceres dos pacientes de doença inflamatória são câncer do trato gastrointestinal devido ao mau controle da doença. Então, a gente não precisa ter medo de fazer imunossupressão, não precisa ter medo de tratar nossos doentes, né, as complicações existem, obviamente, como medicina sempre tem, todo tratamento, mas se a gente não tratar vai ser pior, ele aumenta o risco de câncer. Outra coisa importante que ele chama esse número de câncer que o paciente ano é tão baixo na imunossupressão de que, por exemplo, a tiopurina foram necessários 20 anos para se descobrir que ela aumentava o câncer. Porque você tem que ter um determinado número de pacientes anos, então, um número muito baixo, você precisa de muitos anos e aí, realmente, ele sinta que se demorou 20 anos para chegar a essa conclusão. Então, a maioria dos pacientes são extremamente seguras. Aqui é só associando algumas medicações com risco específico de câncer nesse trabalho publicado no passado. Então, lembrar que os esteroides, uso prolongado, associado câncer de mama, câncer de pele não melanoma, linfoma, o aminoasalicilato, não há relação dele, e a pequena molécula não há descrito. tiopurinas, então, câncer de pele não melanoma, linfoma, o metotexato, provavelmente, linfoma e melanoma, tofacitinib, possivelmente, linfoma, câncer de pele não melanoma, e o antitnf, linfoma. Antes de integrir não há relato de associação com maior risco de câncer. E aqui, muitas vezes, você vai precisar tratar o seu paciente que ele tem uma história preta de malignidade. A gente estava até comentando um pouco aqui antes da aula, muitas vezes devem ter falado, a Dra. Valéria citando um paciente que teve uma leucemia e está com fístula, que tem cron e leucemia. Como é que a gente faz essa avaliação? Então, essa avaliação, sempre que a gente vê as aulas sobre isso, sempre é importante essa parceria do oncologista com o gastroenterologista, tá, pessoal? E provavelmente o oncologista vai ser o ator principal. Em média, nós vamos entrar com o ator colisulvante. Claro que cada caso é uma exceção. Chama atenção a... essa parte imunológica em relação ao câncer vem crescendo muito, a imunologia vem crescendo muito em várias áreas, mas em relação ao câncer. Hoje tem a imunoterapia e a imunoterapia tem conseguido resultados fantásticos. Eu tenho um paciente que eu acompanho que ele tinha câncer de pulmão com metástase e regrediu tudo. E aí ele veio pra gente poder acompanhar uma diarreia. E aí a imunoterapia, ela tem uma... a doença formatora intestinal é uma contraindicação relativa à imunoterapia. A imunoterapia você vai fortalecer o sistema está sem som. Perdi aqui, Gustavo. Gustavo, a gente não está te ouvindo, não. Eu também achei que era minha internet, ainda bem que alguém falou. Tem um chat aqui. Também. mas... Gustavo? Vou tentar ligar pra ele. Eu acho que já estava terminando, né? Ele não está atendendo também. Você manda a mensagem. A gente tem que... E o homem jovem é que o sistema negativo é que o cuidado também... Gustavo, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Tudo jovem. Você ficou fora alguns momentos aí no slide anterior. Eita, foi? Eu vou voltar. Aqui foi? Isso. Foi. Pronto. Então, eu vou voltar. Aqui, ele está só falando... Naquele meu paciente que tem doença inflamatória intestinal e tem uma história prévia de câncer. e a gente sabe que quando o paciente tem câncer, existe uma classificação de câncer que tem mais risco de recorrência, câncer que tem menos risco de recorrência. E quando você tem um câncer, obviamente, o paciente ele não recebe, ele é curado, ele não recebe, muitas vezes, alta da oncologia, ele fica acompanhando. E a recorrência daquele câncer, quem tem que estar alerta é o sistema imune. O sistema imune é que vai monitorizar aquilo ali para ver se aparece um novo câncer. Se você é imune e suprime aquele doente, então, o risco do câncer realmente voltar. Então, o que se considera hoje é que nos pacientes que têm passado de câncer, a gente deve pensar nas drogas novas, no vedalizumab e no estecnumab, na antiterrina e na antiterocina 12-23, por serem drogas mais seguras. Eu devo evitar teoculinas em pacientes que têm história de linfoma, então, por exemplo, esse paciente, que a doutora Valéria falou aí no começo, que é um paciente que teve um linfoma e tem pístolo. Então, a gente pensa em evitar as teoculinas para ele. Paciente que teve câncer de pele, a gente evita teoculina. Paciente com câncer geniturinário, evitar teoculina. Paciente com melanoma, evitar usando TNF. Obviamente que câncer de doença inflamatória é uma conduta muito difícil. Sempre, toda aula, sempre reforço. o mais importante é parceria com o oncologista. Provavelmente, na maioria dos casos, o oncologista será o carro-chefe. Ele vai ser o ator principal e o gastronologista vai ser o ator quadro de volta. Em alguns momentos, você não vai poder suspender o tratamento, você vai ter que manter e aí você realmente vai ter que ver a doença de Crohn pode voltar. Se a gente olhar o guideline do EP 2015, que já está um pouco desatualizado, cinco anos, ele considera, por exemplo, o paciente teve um câncer, esperar dois anos para voltar com a TNF. Dificilmente um paciente com doença grave aguenta ficar esse tempo todo nisso aí. Existe a questão também da imunoterapia, que é uma novidade revolucionando a oncologia, a imunoterapia. Eu mesmo tenho um paciente em que ele teve um câncer de pulmão com metástase e está ótimo. Hoje, todo limpo, não tem mais metástase, não tem mais nada com essas medicações. Ele teve uma diarreia, por isso que ele procurou. Mas a imunoterapia ela vai fazer o que? Ela vai fortalecer o sistema imune. Obviamente, vai piorar a doença inflamatória intestinal. A doença inflamatória intestinal é contraindicação relativa à imunoterapia. Cada caso vai ser um caso. Como eu citei ontem, antes, eu não sei se você ouviu. De repente, você tem um paciente que tem essa de Crohn e ele tem um melanoma metastático. Responde bem essa imunoterapia. Então, você vai piorar o Crohn nele, com certeza, e tentar salvar o doente. Então, cada caso é um caso. Não tem como a gente ter uma regra, mas chamando a atenção aqui para essas novas drogas em relação ao perfil de segurança. Em relação a teoporina, evitar idosos. Aqui no artigo ele coloca homem, mas assim, idoso, homem e mulher acima de 65 anos se evita pelo risco de linfoma. Paciente jovem com Epstein-Barr negativo. Como mensagem final, lembrar que a terapia com biológicos é segura, com certeza. Os efeitos colaterais são na maioria dos pacientes. A gente está vigilando, mas é na maioria dos pacientes. Vigilância com infecção e neoplasia. Então, são essas duas coisas que a gente está mexendo no sistema imune, por isso que a gente pode estar pagando. Lembrar que a neoplasia, mesmo assim, a maioria ocorre por atividade doença, não por tratamento. E lembrar de avaliar, uma coisa simples, avaliar o status vacinal desde a primeira consulta. Gostaria de trazer essa frase aqui do William Osler, que é considerado nos pais da medicina moderna, que ele diz que, às vezes, a pessoa tem que se recuperar duas vezes, uma da medicina e outra da doença. Então, no caso, muitas vezes, no caso de complicações do nosso tratamento com o biológico, isso é verdade. Tem a doença, ainda vai ter a complicação que a gente acaba trazendo. Lembrar essa lei de Bettenham, que é muito importante, a gente bate muito em tuberculose, porque é uma realidade. A tuberculose é sempre uma possibilidade. Aqui está o nosso paciente no mundo suprimido, lado a lado, com a tuberculose, e a gente sabe que tem que estar alerta, obviamente, a maioria das ervas não são mortas por leão, é por doença, por velhice, então a maioria dos nossos pacientes também não vão ter tuberculose, mas a gente tem que estar alerta que esse perigo está sempre próximo. Gostaria de agradecer a atenção de todos e terminar a aula, conseguir hoje terminar exatamente no tempo. Passo a palavra para a Graciana para prosseguir com a programação com a Aurília. Ótimo, Gustavo. Gente, eu coloquei aqui que vocês podem encaminhar as perguntas pelo chat e a gente, depois das apresentações, pode fazer alguns comentários. Embora o momento de discussão tenha sido no final, eu tenho a sugestão de que a gente faça pelo menos de algumas aulas logo depois da aula, porque a gente tem temas muito diversos hoje durante as apresentações, né? Então, alguém teria alguma questão? porque aí depois a gente podia fazer as questões depois das de cirurgia, né? Doença de Crohn e retocolite e fazendo assim fragmentado ao invés de deixar tudo para o final. Bem, deixa eu só fazer um comentário, Gustavo. Eu acho que sempre que a gente fala em segurança, a gente pensa em complicações de segurança, a gente pensa na questão da pirâmide, né? E no topo da pirâmide estão duas medicações que são relativamente novas. Isso que você colocou é algo que eu já ouvi em outros comentários que a partir dos seis anos de uso da medicação é que a gente vai realmente ter mais segurança em falar da segurança, mais segurança em falar a respeito da segurança, do perfil de segurança para a neoplasia. Então, embora eu esteja no topo o estequinomabe e o fedorizumabe, né? Tem se mostrado drogas seguras, o estequinomabe já tem muito tempo de uso na dermatologia o tofacetimib também, que é uma droga nova, tem uso na reumatologia, mas a gente nunca perder a vigilância, né? Mesmo no uso de drogas novas, porque a gente ainda está aprendendo a usá-los. Isso aqui no MAP, por exemplo, a experiência com a dermatologia é com outra dose, né? Então, a gente, para a doença reumatória, a gente usa uma dose alta de ataque venoso que não se usa nas outras condições e a gente usa uma dose de manutenção que é o dobro do que a dermatologia usa, né? Então, mesmo se colocando no topo do perfil de segurança, é sempre importante a gente manter vigilância. bem, então a gente podia prosseguir, né? Com o Maurílio, e aí a gente deixa as questões no final das duas... Espera, temos uma questão aqui, ó. Sobre reações adversas, a Denilza comentando, né? Tive um paciente com lesões eritematoviolácicas não progeninosas que só pouparam o rosto. Dermato avaliou e concordou que seria farmacodermia. Na época usava peritinizona, azacoprina e meselazina. Ficamos em dúvida se seria a asa ou a meselazina. Algum comentário, Gustavo, a respeito dessas apresentações? Pronto. Dessas três aí, eu tentaria pensar mais em culpar a azateoprina, que pode dar, obviamente, a macodermia pode dar qualquer medicação, mas eu suspeitaria aí mais da azateoprina. Às vezes você tira, né? Talvez poderia tirar aí a mesa e deixar a asa e ver se melhora ou não, mas eu pensaria mais a azateoprina nesse caso aí de mesa com asa que está fazendo farmacodermia. A gente teve uma paciente da Dra. Valéria, Denise, que ela fez uma farmacodermia com azateoprina e depois teve que suspender. Entre mesa e asa, eu acho que eu ficaria mais com a azateoprina. A questão do eritema nodoso é que é muito associado com a atividade da doença, né? E o corticódio seria uma excelente droga, né? Ah, ela falou eritema, né? Ah, eu pensei que era lesão e o eritema nodoso? Não. Não, não. Carlos está chamando aqui. Ah, tá, tá falando. Ah, tá bom. Não, entendi. E poderia ser, na verdade, uma reação uma reação à droga. Porque a gente sempre lembra, pensa eritema nodoso como manifestação extraintestinal, né? Da doença. Mas realmente pode ser... Pode ser o doido, né? Quer dizer, pode ser eritema nodoso da doença ou, eventualmente, evento adverso de droga não é tão comum eritema nodoso também. É. É verdade. E até infecção, né? Outras infecções. Se um paciente com tuberculose que o pessoal do Dermato ficou pensando que talvez pudesse ser induzido pela tuberculose. Ok. Então, podemos prosseguir com o Maurílio? Queria passar para você, né? Para o Maurílio, né? Está com a apresentação, Maurílio? Não. Não está aparecendo, não. Deixa eu passar para você aqui. Desculpe. Veja aí. Ok? Ok. Pode clicar lá na televisãozinha aí e você... O iPad é sua. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui. Ok. 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 Vocês estão vendo minha tela? Estamos. Estamos sim. Estamos. Bom, então, boa noite. Obrigado pelo convite participar desse evento de extrema importância aí para todos. E essas duas próximas aulas a gente vai tratar do tratamento cirúrgico da doença inflamatória intestinal da retocolite serrativa e da doença de Crohn. Eu vou falar dos dois temas em uma aula só. Vou tentar economizar o tempo, né? O que me foi ofertado, né? 20 minutos para cada aula. A doença inflamatória não tem um conflito de interesse para essa apresentação. Então, como todos sabem, a doença inflamatória intestinal é uma inflamação crônica intestinal que se caracteriza com evolução em surtos, com recidivas frequentes e de etiopatogenia desconhecida. Classicamente, a gente denomina a doença inflamatória intestinal de duas formas, né? A retocolite serrativa inespecífica e a doença de Crohn. Bom, elas têm diferenças entre si, né? Diferenças morfológicas, diferenças de apresentação, diferenças de tratamento, mas também compartilham algumas características em comum. Mas vamos falar um pouco das diferenças. Enquanto que a retocolite serrativa ela se manifesta inicialmente no reto e ela vai ascendendo com o tempo, né? Ou seja, tem um gradiente distal proximal, né? Então, ela começa no reto, sobe no cidimoide, toma o colo esquerdo e aí por diante até chegar nas formas severas a pancolita. A doença de Crohn, por outro lado, ela se caracteriza por ser uma doença que ocorre de forma segmentar e podendo afetar qualquer segmento do tubo digestivo distal. Maurílio, vocês estão sem som também? É, sem som também, o Carlos. Eu acho que ele não está... É internet, deve ser internet e... Vou mandar uma mensagem para ele. É, ok. 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 Tem tua internet aí. Está usando a do vizinho? Pede para ele ligar. Ok. Ok. Nada. Só se tu entrar e sair novamente. E aí. não é? Obrigado. 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 Está mexendo, né? Está movimentando os slides. Não. Está travada. Está travada? Está travada no primeiro slide. Diferença de retopolição e doença de Crohn. Deixa eu ver aqui. Pode perder a médiس鬼? Saiu agora. Iniciar a transmissão. Tramissão de tela. Vamos lá. E agora? aparece alguma coisa? Aparece, parece ampliou, ampliou a imagem. Isso, ok. Então, eu vou dar sequência a partir desse ponto, tá? Como eu estava falando, existem algumas diferenças macrocópicas entre a doença de Crohn e a retocolite serrativa, né? Talvez uma das mais típicas é esse envolvimento fibra de pouso do mesentério sobre a alça e isso está em correspondência com as alterações intestinais. Quanto mais intenso esse envolvimento, maiores as alterações intestinais, né? Isso a gente observa bem na doença de Crohn. Enquanto a retocolite serrativa, a gente não tem esse envolvimento fibra de pouso, né? A gente tem uma perda de alstração, ulcerações, né? Na mucórdia, o gaçamento da parede da alça, tá? Aqui alguns aspectos, nessa figura aqui abaixo, né? Sem som novamente, né? Eu acho que a gente vai ter que ver se o Maurício dá uma organizada aí no... Na internet, ele tenta ver a internet e... E Valéria dá uma continuidade, né? É, eu acho melhor também. Vou ligar para ele aqui, Valéria, vai se organizando aí. Aí você quer ir mandando logo para a Valéria o link para entrar? Vou para a Valéria aqui. Valéria recebeu? Valéria? Recebi, tá na tela. Vocês estão vendo? Não. Tá aparecendo? Não. Não, tá não. Clicou na televisãozinha aí? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu te tornei apresentador aí. Peraí, cadê? Tem o vídeo embaixo da televisãozinha. Não, não tem a televisão. Coloca compartilhar. Voltei. Vou ver mais técnicos. Vou compartilhar a tela. Olha, tá pegando não. Dá pelo menos um tempo para estabilizar a internet aí. É que se é. Tá, Valéria? Olha, presta atenção. Eu estou clicando na tela, aí aparece uma telinha de compartilhar a tela, certo? Aí eu clico em cima. E o meu está chegando agora ou não? Não, não. Tem que... Você... Aparece a imagem, tem que ir embaixo para... Ah, tá aqui em cima para compartilhar. Está aparecendo também não. Cliquei na tela. Aí não está saindo do canto. Aí tu tem que clicar embaixo, tem duas... Ah, tá carregando. Tá carregando, Valéria. Agora foi. Agora foi. 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 Tá compartilhando a tela, né? Tá, mas não está a apresentação. Agora sim. Agora chegou? Chegou. Então não está na forma de apresentação, né? Agora. Agora foi. Tá ok? Ok. Tá? Estão ouvindo minha voz? Tá. Então? Tá. Então. Então eu vou começar a minha fala, tá? Então, como é me conversar com vocês sobre a profilaxia da recorrência pós-operatória na doença de Crohn? Então, a ideia é por que precisamos fazer a profilaxia, como fazer essa profilaxia, em quais pacientes faremos a profilaxia, todos os pacientes ou só alguns casos selecionados. Então, eu fiz dois casos que não são reais, né? Eu inventei dois casos, assim, bem curtinhos para a gente, para vocês pensarem na conduta, o que fariam nessa situação e depois, no final da minha fala, a gente pode até discutir qual seria a melhor conduta. Então, é uma paciente de 36 anos que teve o diagnóstico de Crohn durante uma cirurgia de urgência, quando ela foi submetida a uma interectomia e não fez tratamento depois desse procedimento. E agora, seis anos depois, ela procura um médico com quadro de febre do abdominal, notando também o orifício na parede abdominal, uma saída de secreção. Aí o colega fez o exame de imagem, mostrou uma hormosa massa em fossa imírica direita com espessamento de alça. Foi operada, onde foi realizada uma iliocolectomia. De antecedente, essa paciente é tabagista de um maço por dia. O outro paciente, um paciente de 54 anos, também tem Crohn, só que a localização iliocecal há 10 anos e faz tratamento imunossupressor desde então, mas sem acompanhamento médico muito regular. Procura agora o colega com sintoma de semioclusão, que evoluiu rapidamente com o quadro de obstrução, ele foi operado na emergência, realizou também uma iliocolectomia. Esse paciente nega tabagismo. Então, eu coloquei aqui dois casos, cenários diferentes, né? Uma paciente que tem uma doença de pão penetrante, com cirurgia prévia e tabagista, e outro paciente que uma doença estenosante, sem cirurgia prévia e sem tabagismo. Então, a pergunta é, vamos fazer profilaxia de recorrência para esses dois pacientes? E seria o mesmo medicamento? É diferente? Um caso é diferente do outro? Então, eu quero conversar com vocês a respeito dessa conduta no pós-operatório dos pacientes com doença de Crohn. Então, a gente sabe que a doença de Crohn é uma doença para toda a vida, né? Que a cirurgia não cura a doença. E que ao final de 10 anos, 50% dos pacientes estão necessitando de uma cirurgia. Esse 50% é até um valor bom, comparando com algum tempo atrás, algumas décadas atrás, onde a gente falava 70% ou 80%. Então, tem havido uma tendência à queda de indicação cirúrgica, né? Com o advento nas novas terapias. Mas, mesmo assim, são valores altos, pensando que 24% dos pacientes vão ser operados numa segunda cirurgia em 5 anos e 35% vão necessitar de cirurgia ao final de 10 anos. Essas cirurgias, geralmente, são o fenótipo que opera mais ao fenótipo estenosante ou festurizante, mas também muitos pacientes são operados com intratabilidade clínica. Então, a ideia é prevenir a recorrência, né? Para tentar controlar a doença. Então, a estratégia é você identificar aquele paciente que tem maior ou menor risco de recorrência precoce. Então, qual é a história natural da doença de crono pós-operatório? Então, os trabalhos mostram que a recorrência é muito precoce. Então, após uma cirurgia, se você for estudar a mucosa, após a cirurgia, essa recidiva já acontece logo na primeira semana. Então, tem trabalhos que fizeram a reconstrução e fez uma fistulotomia protetora. Quando refaz o trânsito, na mesma semana já começa a recidiva histológica. Então, ela é bem precoce. A recidiva endoscópica acontece ao final de um ano em 70% a 80% dos pacientes, assim como a recidiva visualizada através dos exames de imagem. No entanto, a recidiva clínica, ela é silenciosa. Um paciente só apresentando sintomatologia em 3 anos em 30%. E ao final de 5 anos, 50% dos pacientes vão ser operados. Isso, no caso, da gente não intervir, deixar a história natural da doença acontecer. Então, é importante, então, a gente atuar nesse ato, onde existe a recorrência endoscópica e não existe ainda a recorrência clínica. Com o objetivo de mudar a história natural dessa doença no posto auditório e evitar outras cirurgias. Já que a primeira cirurgia, muitas vezes, a gente não consegue evitar. E o paciente foi operado, ou porque entramos, chegou tardiamente para a gente, ou porque foi um quadro agudo mesmo, o paciente foi operado na urgência. Lembrando que, normalmente, a recidiva endoscópica, ela acontece um pouquinho acima da anastomose, do que a gente chama de neoírio terminal. Existem alguns fatores de risco de recorrência. Os fatores de risco relacionados ao paciente, temos o tabagismo, a idade jovem aos 30 anos de idade, paciente que tem menos de 30 anos, paciente que tiver exposição prévia a 2 ou mais anti-TMF, e os pacientes que não fazem tratamento profilático. Os fatores de risco relacionados à doença, são conhecidos a doença penetrante fistulizante, paciente que já foram operados, paciente com doença perenal, recepção extensa de testinho delgado, a presença de granuloma na peça cirúrgica, assim como a plexite mioentérica. Nada mais é do que os gângulos inflamados na região do intestino e dos fechos nervosos. E, para minha surpresa, quando fui fazer essa revisão, que eu considerava que a anastomose latrolateral seria um fator de proteção contra a recorrência precoce, né? Meta-análise, o estudo retrospectivo mostraram que não tem mais diferença se vai fazer a anastomose terminar o latrolateral no sentido de maior risco para a recorrência precoce. Então, falando um pouquinho do fumo, o estudo, 16 estudos da Europa, com quase 3 mil pacientes, onde metade desse paciente era fumante, o fumante observou, o fumante tem mais risco de recorrência com o odds rate de 2,1 a 15. E uma vez ele pare de fumar, né? O fumante tem mais risco do que o ex-fumante. Então, é uma estratégia, né? Um paciente que vai ser operado, que tem Crohn, encorajar a ele a deixar de fumar, a tamanha importância desse fator de risco. A ponto de que, se o paciente tem uma cirurgia programada, não é uma cirurgia de urgência, você pode encaminhar esse paciente que fuma para um colega, para ele fazer um trabalho para tentar deixar uma mão na mão no cigarro. E como é que é feito o diagnóstico da recorrência? Temos o quadro clínico, que o quadro clínico, como nós vimos, é um quadro clínico, no início, silencioso. A recorrência acontece principalmente pela endoscopia. Além do que, o quadro clínico, ele pode confundir, porque o paciente pós-operado, ele pode ter dor por conta de aderência, ele pode ter diarreia por conta de uma diarreia colerética, uma absorção de sais biliares, ou possível crescimento bacteriano. Então, o quadro clínico não é interessante para o diagnóstico de recorrência. Os marcadores serológicos fecais podem ser usados, assim como o exame de imagem, ultrassom intestinal, cápsula, e exames de ressonância autônomo. No entanto, o padrão ouro para o diagnóstico da recorrência é a ilicolonoscopia, que deve ser realizada, recomendação do ECO, seis meses a um ano em todos os pacientes. Inclusive aqueles pacientes que operou e você decidiu fazer um tratamento, mesmo assim, ele deve fazer colonoscopia depois de seis meses a um ano. Então, quando a gente fala, quando a gente pede uma colonoscopia no paciente pós-operatório para avaliar a recorrência, a gente deve solicitar aos gastro-colonologistas a pedir a escória de Rüdiger. Isso é suma importância, porque às vezes o colonoscopista não pega a história detalhada do paciente, ele não dá, ele faz a descrição direitinho, mas não fala qual é a escória de Rüdiger. E você vai ter um exame que você pode não conseguir definir qual é a escória que aquele paciente apresenta. Então, a escória de Rüdiger, ele só deve ser solicitado por paciente que fez cirurgia de ilicolectomia com anastomose primária. Se é uma cirurgia de delgado, uma cirurgia de colo, a escória de Rüdiger não se encaixa. Ano passado eu fiquei muito chateada que eu recebi uma coluna de um paciente que foi, de um médico que foi residente nosso, e ele deu, ele fez a escória de Rüdiger na colunoscopia no paciente de Crohn, só que o paciente não tinha sido operado. Então, deu assim, ah, teve uma vontade enorme de ligar para ele para dizer o que é que ele tinha aprendido na nossa residência, né? Então, a escória de Rüdiger é a escória para paciente que foi operado, que fez uma ilicolectomia. e a escória de suma importância, porque ele foi, apesar de ter sido criado em 1990, por Rüdiger, né? Que é o pesquisador muito trabalhoso no exflamatório, infelizmente ele morreu esse ano. Ele se escória, ele é utilizado até hoje, mas não foi validado ainda. Então, qual é a importância do escória? Porque ele associa o grau de alterações no exame de colonoscopia com o prognóstico do paciente, com risco de recorrência clínica em três anos. Então, a gente considera no escório de Rüdiger e zero em um como o paciente tiver em remissão endoscópica, porque a probabilidade dele ter recorrência clínica é menor do que 5% em três anos. O escório 2 já é um escório que tem a apresentação mais florida. Então, o paciente pode ter mais que cinco úlceras afetóides, pode apresentar uma úlcera maior, mas quais áreas restantes normais, ou então a doença localizada só na anastomose. Então, a partir do I2, você já seria o ponto de corte para você considerar uma recorrência endoscópica. Então, a partir daí, você vai ou iniciar o tratamento ou ajustar o tratamento que o paciente estava fazendo. O I2 é considerado o risco de recorrência em três anos de menos de 15%. I3 e I4, progressivamente, vamos ter mais inflamação e maior chance de recorrência ao final do período de três anos. O I4, os pacientes, 90% deles já estão sintomáticos ao final de três anos. Então, o escório de rúdica, assim, é muito bom, muito interessante, e é um escório que a gente usa muito na prática, para guiar o tratamento, iniciar tratamento, otimizar drogas. Recentemente, começaram a falar de escório de rúdica modificado, pensando que, em diversas apresentações do escório de rúdica I2, o I é do neohírio terminal. Então, poderia ser o 2A, quando a doença está localizada só na anastomose, e 2B, quando a recidiva da doença, os mais que cinco úlceras afetoides, estariam localizadas no neohírio terminal. Então, começaram a se questionar se o I2A, teria o mesmo significado clínico que o I2B. Porque se acha que, talvez, esse 2A não seja recidiva da doença de Crohn, e sim, alterações isquêmicas. Então, isso, assim, é um assunto ainda controvertido. Alguns trabalhos falam a favor de que o I2A é, sim, atividade de doença, como esse trabalho publicado no Inflamatório Bawadizia, no ano passado, onde o objetivo do trabalho é avaliar o impacto dessas úlceras na anastomose no paciente que é em doença de Crohn. Então, eles encontraram em 180 pacientes que 52% apresentavam essas úlceras, e essas úlceras não só são frequentes, mas também são persistentes. Então, reavaliando o colonoscopio, um ano depois, as úlceras entraram lá, sem modificar sintomatologia e a história natural da doença. No entanto, nessa curva de Capra e Maia, a gente observa que as úlceras, elas têm, sim, uma relação com o prognóstico pior, com maior evolução. Outro trabalho, também sobre o mesmo assunto, de estudar 2A e 2B, observou que os pacientes que têm classificação e 2A não tinham maior progressão de doença, ao contrário com o 2B, que evoluiu, ao final do ano, como uma doença mais grave. É um assunto controvertido e hoje, ainda não se orienta a gente a dividir 2A e 2B, apesar que quem trabalha com isso, a gente vê muito na ambulatória, às vezes eu estou discutindo com o Graciano, que tem paciente que as úlceras persistem, o paciente não tem nenhuma sintomatologia, às vezes você otimiza a medicação e não notifica nada, então a gente tem uma tendência a mesmo achar que muita dessas úlceras na anastomose seja de origem isquêmica e não recidiva da doença. Então, esse gráfico, ele é originado do artigo original de Ruddick, onde mostra as diferentes recorrências conforme os diferentes escórios de Ruddick. Então, quanto maior a escória de Ruddick, maior a recidiva clínica, levando então em consideração quando o paciente a presidência e 3 e 4, recorrência clínica é de 50% a 5% em 5 anos, com alta probabilidade de cirurgia. Então, fora a iliocolonoscopia, que é o método para avaliar a recorrência no pós-operatório, a gente pode lançar também da calprotectina, que tem uma boa correlação com a escória de Ruddick, e usar também o PCR. Então, a orientação é fazer a calprotectina e PCR entre 6 e 6 meses, após 2 anos de cirurgia, lembrando que só a calprotectina não deve ser usada de maneira isolada por orientação do conselho do E. Eu trouxe aqui um trabalho para vocês sobre a cápsula endoscópica no diagnóstico da recorrência da doença de Crohn. Então, onde se tem estudado vários trabalhos sobre cápsula, auxiliando o diagnosticar recidiva da doença. Então, lembrando que, apesar de a doença aparecer mais acima da anastomose, na região do neohilioterminal, ao alcance da parede de colonoscopia, temos todo o delgado e tem algumas alterações no delgado, vamos dizer, que é recidiva. Então, será se essa diagnóstica de lesões que não estão ao alcance, eles vão poder mudar a história natural da doença se a gente otimizar o tratamento com esse diagnóstico? Então, um estudo feito na China, eles compararam dois grupos. Um grupo, os pacientes operados, iam fazer os dois procedimentos, iliocolona e cápsula, e outro grupo, somente, a iliocolonoscopia. E foram avaliar, então, a recidiva endoscópica e a remissão clínica. Então, observaram que os pacientes que o tratamento era otimizado em cima, não só do resultado da coluna, mas também no resultado da cápsula, eles tiveram uma recorrência clínica muito mais baixa do que no grupo que só era otimizado com os ajados da iliocolonoscopia. Mostrando, assim, que se você puder estudar todo o paciente para avaliar a recidiva, você vai ter mais benefício do que se só estudar aquela regiãozinha que a gente está acostumada, que é a região da anastomose e o neoírio terminal. Então, se o paciente foi operado, qual vai ser a abordagem? Então, a gente pode iniciar o tratamento precocemente, no pós-operatório imediato. Geralmente, o que se inicia nos pacientes de baixo risco são nitromidazólicos, que pode ser o metronidazol ou o nitrosol. Caso o paciente apresente tolerância às exigências antibióticas, você pode suspender o antibiótico e esperar a recorrência endoscópica numa avaliação do exame que nós faremos com intervalo entre seis meses e um ano. Ou então, se é um paciente de alto risco de recidiva, a gente deve iniciar a medicação já no segundo a quatro semanas após a cirurgia. Esse intervalo de duas a quatro semanas é mais para garantir que o paciente não vai ter nenhuma complicação pós-operatória, nenhuma cirurgia, nenhuma decência, nenhuma infecção que precise ser reoperada. Então, o que faremos no pós-operatório? O que usar? Então, o consenso do ECO recomenda fazer o tratamento profilático se o paciente apresentar pelo menos um fator de recorrência, daqueles fatores de recorrência que eu disse anteriormente. Então, normalmente usamos ou asatioprina ou anti-TNF e os antibióticos mais para aqueles pacientes que não têm o fator de risco, considerados de baixo risco. Então, qual o melhor medicamento para prevenir recorrência? Então, trabalhos, grandes trabalhos, multicêntricos, randomizados, mostraram que não há diferença se você faz mesalazina ou placina. Então, a mesalazina não é uma indicação hoje que se usa no paciente pós-cirúrgico para prevenir recorrência. assim como os corticotes, né? Então, o desonil de placema não mostrou diferença. O metrodasol, os trabalhos mostram um bom resultado com o metrodasol, mas a ação dele não é duradoura, não dura mais do que um ano o uso do metrodasol, mas ninguém aguenta tomar metrodasol durante um ano. Então, a orientação sempre se cai em fazer metrodasol durante três meses, né? Que essa ação na flora bacteriana previne a recidiva, pelo menos, durante aquele curto período de tempo. E, veremos mais na frente, o uso das atioprina e do antiteneano, que são drogas excelentes para prevenir recorrência. É interessante nos pacientes que são operados a gente evitar tanto o subtratamento quanto o supertratamento. Ao invés da vontade de fazer antiteneve para todos, já que são antiteneve tem uma resposta muito boa. Só que o paciente pode estar correndo o risco de infecções, pode estar correndo o risco de evolução de alguma neoplasia, tem o custo do tratamento, além do que, você está usando uma droga que tem uma durabilidade que não é muito longa, num paciente que não pode dar, que um paciente que tem uma doença para toda a vida, né? então a gente tem que pensar realmente qual é a droga naquele momento é um paciente de alto risco ou baixo risco de recorrência precoce para vir individualizar o tratamento. Não pode ser igual para todo mundo. Certo? Então eu trouxe esse estudo PUC, que é um estudo bem interessante, que foi feito na Austrália e na Nova Zelândia, em 17 centros, com 178 pacientes. 83% desses pacientes eram considerados pacientes de alto risco, isso é, fumante, doença penetrante ou paciente com história de cirurgia prévia. Então todos os pacientes receberam metronidazol nos quatro primeiros meses, nos três primeiros meses, 400mg duas vezes por dia, que é o que a gente faz. Os pacientes de baixo risco ficaram só no metronidazol e os de alto risco fizeram asatioprina, se tivesse intolerância e faziam analimumar. Então eles dividiram em dois braços. Um braço ativo podia ser realizada a heliconoscopia nos seis meses após o início do estudo e o outro braço só ia realizar a heliconoscopia no final de 18 meses, que é o 8 point, que é avaliar a recorrência endoscópica. Então o que eles observaram, que o grupo do braço ativo, eles apresentaram resposta bem melhor em termos de recorrência endoscópica, em termos de mucosa normal, do que o braço que só foi tratado, otimizada a droga no final de 18 meses. Então mostrando assim que um paciente pós-operatório a gente deve perseguir, deve tratar ele muito de perto, mesmo que ele não tenha sintoma nenhum, para ir utilizando o remédio, utilizando a droga, associando, para prevenir a recorrência, a evolução da doença, mesmo que ele não tenha apresentado nenhuma manifestação clínica. Então nós temos alguns trabalhos de anti-TNF mostrando que eles atuam prevenindo a recorrência endoscópica. Esse é o trabalho bem clássico de Regueiro de 2009, onde ele estudou 24 pacientes com doença de Crohn, metade fez fliximabe, metade fez placebo. E ao final de um ano, observaram que os pacientes que fizeram fliximabe, a taxa de recorrência endoscópica e a taxa de recorrência endoscópica foi muito menor do que os pacientes que fizeram placebo. Isso era de se esperar, mas a conclusão do trabalho é que o fliximabe tem essa função, é efetivo e reduzir a recorrência endoscópica e endoscópica. Esse mesmo trabalho foi estendido para dois anos e os resultados foram semelhantes. Então os pacientes que mantêm o uso do infliximabe no pós-operatório, eles vão ter menos recorrência endoscópica e menor recorrência cirúrgica. Esse trabalho, esse outro trabalho também é legal porque ele compara o adalimumab com azatioprina e mesalazina no uso para prevenir recorrência da doença de Crohn. São trajes controlados, randomizados. Então ao final de dois anos os pacientes que fizeram adalimumab 93% estavam em remissão contra 35% que fizeram adalimumab azatioprina e apenas 16% que usaram mesalazina. Então mostrando assim a superioridade do anti-TNF no caso adalimumab em controlar a doença no pós-operatório. Alguns trabalhos mostram focaram em comparar os dois anti-TNF qual seria melhor o adalimumab e o infliximab. Então trabalhos retrospectivos estudando banco de dados não mostrou haver diferença tanto com o infliximab quanto com o adalimumab no pós-operatório. Falando de outros biológicos que não sejam anti-TNF eu só encontrei um estudo com o uso do analimumab foi uma corte retrospectiva com apenas 203 pacientes onde apenas 22 pacientes fizeram vedolizumab e 56 fizeram anti-TNF. Nesse estudo comparativo de emissão endoscópica o anti-TNF foi bem superior com as três vezes melhor resultado do que com o vedolizumab e a conclusão do estudo é que o vedo não se prestaria para a recorrência pós-operatória para essa prevenção no entanto trabalho pegando o número de casos que futuras pesquisas são necessárias para realmente ver se o vedolizumab é útil para prevenir a recorrência pós-operatória enquanto o estequimumab também não temos trabalho com o estequimumab nesse sentido eu encontrei um trabalho publicado no JCC agora de 2020 onde eles estudaram 30 pacientes operados que usaram o estequimumab pós-operatório e o resultado desse grupo pequeno foi dissemelhante com os anti-TNF na prevenção da recorrência endoscópica mas é um trabalho pequeno com 30 doentes não dá para dizer muita coisa então qual é o algoritmo que a gente usa no paciente do PRO que foi operado e está em remissão clínica depois de uma cirurgia então a primeira coisa é diferenciar se ele é de baixo risco ou de alto risco de recorrência se ele é um paciente de baixo risco de recorrência você pode só deixar esse paciente com metroidazol uma dose de 400mg duas vezes por dia ou 500mg duas vezes por dia durante 3 meses se ele não tolerar você suspende eu já outro dia eu li um artigo de um colega não me lembro o nome canadense ele é tão a favor do metroidazol no pós-operatório que ele diz que como o metroidazol influencia a microbiota e ele tem se você tira ele para de ter o efeito ele acha que deveria manter esse metroidazol pelo menos até realizar a colonoscopia se o paciente não tolera uma dose de 800 faça 500mg mas não para achei bem interessante isso a manutenção e a importância do antibiótico no pós-operatório o paciente então você no paciente de baixo risco você vai fazer a colono por 6 meses se essa colono mostrar o putof que eu digo acima de 2 você já tem indicação de iniciar um tratamento ou as atioprina ou anti-TNF se nessa colono a colono for normal em 0 ou em 1 você pode manter o paciente sem nenhum medicamento e repetir a colonoscopia com intervalo de 1 ano a 3 anos preferencialmente acompanhando esse paciente com calprotectina se o paciente é de alto risco já desde o começo o paciente que já fez cirurgia que tem uma doença fistulizante paciente jovem você deve já depois do pós-operatório na segunda quarta semana ou faz as atioprina se o paciente não vir fazendo uso você faz a asa junto com o metroidazol que vai servir como ponte ou você faz um anti-TNF ao final de 6 meses ao ano você vai repetir a colonoscopia e novamente você vai conforme os achados conforme a classificação de Rúdigo você vai otimizar o tratamento se for necessário você aumenta a droga ou você associa mas você não deixa aquela doença ali a partir de 2 do jeito que está se por acaso quando fizer o exame não tiver recidiva é você manter a medicação então a gente tem uma tendência no paciente de alto risco se ele tomava um anti-TNF a gente mantém o anti-TNF se ele tomava as atioprina também tem só iniciaria as atioprina no paciente de alto risco se ele não estava tomando nenhuma medicação o paciente que abria um quadro ou então tomava mesalazine se ele é vítima de imunosupressor você poderia tentar nesse paciente fazer as atioprina espero ter ficado claro então não era para ter aparecido mas então o primeiro caso uma paciente jovem tem cirurgia 6 anos tem história 6 anos tem 3 fatores de risco qual seria a medicação ideal nesse momento eu coloquei aqui a resposta para ter colocado mas nessa paciente em si não sei se todos concordam apesar dela ser vírgima de medicamento a gente poderia até iniciar mais a atioprina mas com 3 fatores de risco associado à idade eu preferia fazer um anti-TNF e o segundo caso que é um paciente que tem uma doença estenosa antes que não é considerada de maior risco de recidiva precoce como foi a primeira cirurgia a gente poderia fazer metronidazol durante 3 meses e no final de 6 meses a gente vai avaliar e otimizar ou ajustar a dose conforme os achados na colonoscopia então como mensagem final sobre o assunto eu quero que vocês sempre lembrem que a recorrência no pós-operatório é comum ela acontece antes da recorrência clínica então a gente tem que ir atrás da recorrência endoscópica é fundamental se o doente é tabagista orientar esse paciente a parar de fumar a gente tem no ambulatório um paciente que a gente fez tudo e conseguimos reparar de fumar senhora Mauri a doença penetrante e a cirurgia prévia são preditores de recorrência então esse paciente a gente vai atuar de maneira intempestiva mas logo no pós-operatório paciente de baixo risco é fundamental metronidazol por 3 meses e acompanhamento com realitação de colonoscopia depois de 6 meses para avaliar se ele vai ficar sem medicamento ou se você vai iniciar a imunossupressão tiopulina dentro de TNF reduz a recorrência em pacientes de alto risco os trabalhos mostram isso e por sua vez a terapia biológica com outros mecanismos de ação pode ser uma alternativa apesar da ausência de evidência aquele paciente que foi operado com intratabilidade clínica que não responde de TNF talvez seja a gente tenha apesar de não ter trabalhos específicos para isso talvez seria melhor para ele fazer um monte de equinomab do que repetir o de TNF já que é uma medicação que ele já fez uso durante muito tempo e não está respondendo bom, era isso que eu gostaria de falar sobre esse tema Valéria nessa revisão que você fez ele coloca quanto tempo antes da cirurgia teria de benefício para o tabagismo e essa quanto tempo não, não fala não viu não, só é é para parar de falar mas assim quanto tempo ele teria que parar de fumar para não ter influência na recidiva não sei não lhe não quer dizer não me lembre de ter comentado isso ok não deu para a gente falar a respeito de S.C.O.S. nessas apresentações mas é sempre importante essa colocação da gente estimular a utilização dos S.C.O.S. pelo menos nos exames endoscópicos na clínica às vezes fica mais difícil se a gente não usa isso na prática no dia a dia usa mais no paciente que interna até para ter como parâmetro de resposta mas endoscópico é algo que a gente tenta manter tem mantido na verdade tanto para Crohn quanto para retropolite e mesmo os pacientes operados de Crohn como no caso do Routinus o Maurício já voltou Oi já estou de volta vamos lá então né Graciana a ideia de você fazer monoterapia ou comboterapia naquele paciente grave paciente de risco você mais o que eu li é monoterapia mesmo se você puder monitorizar a dose melhor ainda mas no começo você faz mono e depois se você quando fizer a coluna de controle se houver recidiva acima de 2 aí você pode ajustar associar mas no começo é monoterapia Ah tá certo Certo Ok Vamos lá Maurílio então Alguém teria uma ideia diferente dos dois casos clínicos de fazer biológico fazer as atioprina no primeiro caso Apoiada Faria também a TNF Faria tá apoiada É engraçado que a maioria dos trabalhos de recorrência eles usam mais a da Limumab que a Infleximab Eu acho que é pela praticidade É Não sei se tem influência do poker né que o poker foi com a da Limumab Tem O poker o comentário também é que foi muito alto né O número de pacientes apesar de ter tido diferença no grupo que fez a otimização e o que não fez mesmo assim os valores foram muito altos de recidiva endoscópica né Então eles criticam isso Talvez como era um grupo de risco pode ser que esse valor tenha sido alto porque muitos pacientes fizeram as atioprina no começo Só entrou para a Limumab porque teve tolerância à ASA então um grupo grande fez as atioprina Aurelio está conseguindo compartilhar Não Carlos a tela não está liberada para mim não Vamos ver se nesse outro porque você está com dois acessos aí estou liberando esse outro aí Vê aí Acho que agora sim Acho que agora sim Foi Foi né Foi Então tá Deixa eu Vamos lá Desculpe aí pelos percalços Então vamos dar continuidade Eu já tinha apresentado o tema da aula Nós vamos falar sobre o tratamento cirúrgico da retocolite serativa da doença de Crohn Eu já tinha falado aqui alguns conceitos das duas doenças algumas diferenças anatômicas E aí eu estava falando em indicações do tratamento cirúrgico Não foi isso? Perfeito Bom, então classicamente a gente costuma dividir o tratamento cirúrgico da retocolite serativa e da doença de Crohn em indicações eletivas e indicações de urgência Do lado das indicações eletivas a gente tem a intratabilidade clínica que talvez seja a indicação mais comum o retardo do crescimento pondo estatural na população pediátrica a presença de fístulas que podem ser fístulas abdominais fístulas perineais anorretais principalmente na doença de Crohn as manifestações eixo-intestinais colangite esclerosante primária o LT manodoso artralgias sacroilipe etc a doença maligna que a gente tem tanto na retocolite quanto na doença de Crohn enquanto que as indicações de urgência a gente tem principalmente as obstruções que é mais comum na doença de Crohn a perfuração intestinal também mais comum na doença de Crohn os abscessos mais comum na doença de Crohn sangramento este é mais comum na retocolite ulcerativa e uma condição chamada colite aguda e o megacolotóxico que é mais frequente na retocolite ulcerativa que é a dilatação tóxica aguda do colo com sinais de toxemia a gente vai ver cada uma dessas indicações de forma mais detalhada adiante então falando da intratabilidade clínica a gente primeiro deve conceituar o que é intratabilidade clínica classicamente a gente considera a intratabilidade clínica a persistência dos sintomas ou a piora dos mesmos após 3 a 6 meses de tratamento mas esse tem que ser um tratamento adequado uma dose adequada e que seja tomado de forma adequada pelo paciente porque muitas vezes a intratabilidade pode ser também por efeitos colaterais importantes a dose pode não ser adequada ou mesmo o paciente não está tomando a medicação de uma maneira correta ok então é preciso caracterizar bem o que vem a ser intratabilidade clínica a doença penetrante ou a perfuração ela pode ser classificada em perfuração interna ou uma perfuração externa classicamente então a perfuração ela pode ser contida e aí formar os abscessos ela pode ser para peritônio livre uma perfuração de alça quando não há bloqueio e aí você tem um quadro de peritonite aguda mas também a perfuração pode formar fístula comunicação de um órgão ao outro ou de um órgão para o meio externo e aí a gente tem as fístulas externas ou as fístulas internas a gente vai detalhar cada uma dessas mais à frente então falando de abscessos abscessos a gente tem como eu falei quando existe uma perfuração contida certo essa perfuração esse abscesso pode ser intraperitoneal pode ser um abscesso ano-retal certo a gente sabe que em torno de 10 a 30% dos portadores de doença de Crohn podem evoluir para abscessos intraperitoneais decorrente de uma perfuração né perfuração essa geralmente do hílio o hílio distal que é o segmento do na doença de Crohn mais agudamente mais frequentemente acometido certo esses abscessos eles podem ser tratados dependendo do seu tamanho né do seu número da sua quantidade e das condições clínicas do paciente pode ser tratado de forma percutânea tá e aí a gente dá preferência a essa drenagem percutânea certo uma vez que a drenagem percutânea pode evitar a cirurgia em mais ou menos metade dos casos mas em algumas situações com quando tem peritonite disseminada a gente tem que realizar uma cirurgia de urgência tá mas sempre que possível a gente deve drenar os abscessos de forma percutânea ok e quando a gente consegue né realizar uma drenagem percutânea tratar de forma adequada a gente consegue também diminuir a incidência de fístula intercutânea tá no entanto nem sempre a drenagem percutânea é possível tá então se a gente tá diante de vários abscessos abscessos múltiplos se a localização não é acessível ao radiologista tá se o paciente está em sepsis ou em mau estado geral se a fístula se ocorre a formação de uma fístula interna ou mesmo uma fístula externa pra parede abdominal por exemplo aí a gente tem que indicar a laparotomia e a recepção cirúrgica naquelas situações em que a gente tem abscesso único ou em pequeno número ou quando a localização é favorável às funções quando tem janela como diz o radiologista naqueles pacientes estáveis que tem condições clínicas para tal e principalmente nos pacientes pediátricos a gente deve dar preferência à drenagem percutânea a perfuração livre é uma complicação como eu falei uma situação aguda que ocorre quando uma alça do intestino geralmente o hílio distal perfura para a cavidade peritoneal felizmente é uma condição rara ocorre no máximo em 6% dos casos certo mas quando ocorre é de tratamento cirúrgico e o tratamento cirúrgico a ser realizado é a recepção intestinal é a recepção desse segmento acometido e a forma que a gente depois vai reconstituir o trânsito intestinal vai depender de uma série de condições tanto locais se tem muita peritonite se é uma peritonite fecal ou mesmo uma peritonite purulenta franca depende também das condições hemodinâmicas do paciente se o paciente está em choque a gente deve evitar a anastomose a anastomose ela deve ser feita apenas naquelas situações em que a perfuração é de início precoce foi diagnosticada de forma precoce não há peritonite importante e as condições clínicas do paciente permitam a gente pode ressecar a alça e fazer a anastomose primária caso contrário a gente deve exteriorizar na forma de iliostomia ou colostomia as fístulas internas é quando ocorre a comunicação de um órgão para outro geralmente na cavidade abdominal e é um órgão que está cometido pela doença que perfura e penetra para um outro órgão ok normalmente é o ilio distal intestino delgado que é a sede da perfuração é o segmento acometido que vai aderir ao sigmoide ou a bexiga ou ao estômago ou ao útero ou à vagina e aí vai estabelecer comunicações e essas comunicações são as chamadas pístulas tá as pístulas internas elas podem ocorrer em até 35% dos pacientes com doença de Crohn é uma condição que ocorre principalmente na doença de Crohn a retocolite serativa é extremamente rara a ocorrência de pístulas internas a gente pode até encontrar pístulas externas na região perineal em 2 a 4% dos casos mas mesmo assim é uma situação bastante rara bom a avaliação de uma pístula ela é feita através principalmente de uma radiologia através da tomografia com contraste ou da ressonância principalmente a enterotomografia ou a enteroressonância o trânsito intestinal e o enema opaco são exames que praticamente não se está não se utiliza mais a gente utiliza principalmente tomografia e ressonância tratamento vai depender se a pístula é sintomática ou assintomática então a pístula assintomática a gente não opera e existe pístula assintomática existe você pode ter por exemplo um segmento de jejuno pistulizado para outro segmento de jejuno e o paciente não ter nenhuma manifestação clínica no entanto a gente pode ter uma pístula de delgado para o colo e o paciente ter diarreia profusa e aí nessa situação é claro que a gente indica tratamento cirúrgico ou a pístula pode ser uma pístula entero vesical para a bexiga e aí o paciente vai ter infecção urinária de repetição novamente nessa situação a gente indica tratamento cirúrgico tratamento cirúrgico se baseia na recepção do segmento acometido e o outro órgão que foi sede da pístula da perfuração nós nós não necessariamente temos que ressecar simplesmente podemos fazer uma sutura daquele orifício da pístula então se a pístula é do hílio para o sigmoide a doença está no hílio e não no sigmoide a gente resseca o hílio e aquele ponto de perfuração do sigmoide por onde se comunicava a pístula a gente pode simplesmente fazer uma sutura em X preservando o órgão ok então uma recomendação bastante importante é que na doença de Crohn a gente deve evitar grandes ressecções porque como todos sabem a doença de Crohn o paciente está sujeito a sucessivas cirurgias ao longo da vida então se a gente faz grandes ressecções a gente vai ter no futuro o risco de síndrome do intestino curto então o tempo que é possível a gente deve evitar ressecções maiores tipo de anastomose anastomose vai variar dependendo principalmente da condição da alça e da experiência do cirurgião então a gente tem a anastomose mecânica lateral e a anastomose manual término terminal o tipo de anastomose como Valéria disse não tem muita influência na recidiva alguns trabalhos mais antigos acreditavam que a anastomose mecânica lateral teria menor risco de recorrência do que a anastomose término terminal mas hoje em dia a gente sabe que o risco é o mesmo a gente quando se depara numa situação como essa representada na foto em que a gente tem um espessamento muito grande da parede do hílio a gente não consegue usar um granteador então nessa situação a gente deve fazer uso da anastomose manual ok bom e a via de acesso a forma de operar laparoscópica ou cirurgia convencional e mais modernamente hoje em dia cirurgia robótica existe diferenças no sentido de que uma promove menor recidiva que a outra nessa revisão da cócranin foi mostrado que não existe diferença no sentido de maior ou menor recorrência quando você usa a via laparoscópica ou a via convencional o que você tem obviamente são os ganhos funcionais da cirurgia laparoscópica ou seja menor dor maior recuperação da função intestinal e maior retorno ao trabalho então sempre que possível a gente dá preferência pela via laparoscópica por conta desses benefícios mas não diretamente que vai causar um benefício maior à doença isso não a fístula abdominal externa é uma outra condição decorrente da perfuração como o próprio nome diz ela se comunica para o meio exterior então é uma fístula do hílio para a parede abdominal abdominal é uma fístula do cólon para a parede abdominal ou uma fístula do reto para a região perineal fístula anorretal pode ser espontânea decorrente da atividade da doença ou pode ser secundária decorrente da recidiva pós-operatória a recorrência pós-operatória naquela região do neoílio principalmente como Valéria já mostrou na aula dela as fístulas externas elas têm um sucesso do tratamento clínico bastante reduzido no máximo um terço dos pacientes eles vão ficar atrizados então via de regra o tratamento de uma fístula abdominal externa é o tratamento cirúrgico assim como a fístula esperienais e a técnica cirúrgica é através da recepção do seguimento acometido como nesse caso de uma jovem que a gente teve a oportunidade de operar uma paciente de 30 e poucos anos que não respondia na vigência de tratamento biológico ela perdeu resposta e desenvolveu uma fístula abdominal externa para a região do franco do franco direito então a gente fez a recepção do segmento acometido que era o índio o índio distal que estava aderido e fístulizado para a parede abdominal então a gente fez a recepção realizamos a anastomose primária e na região da parede abdominal a gente fez uma curestagem e ampliação dessa ferida para com isso haver uma cicatização por segunda intenção as estenoses são outras complicações decorrentes principalmente da doença de Crohn mas a gente pode encontrar também na retropolitice errativa e aí nesse caso no colo a doença de Crohn as estenoses são mais frequentes no delgado e por ocorrer no delgado elas são sintomáticas em algumas situações na maioria das vezes principalmente aquelas estenoses antigas decorrentes de fibrose porque vocês sabem que a estenose ocorre naquela região em que há sucessivos surtos de recorrência da doença atividade inflamatória que cicatriza faz a fibrose novamente outra reagulização da atividade inflamatória e aquela fibrose vai se tornando cada vez mais ferrada até obstruir o segmento intestinal pode ocorrer até um terço dos casos na doença de Crohn como eu falei é mais comum no intestino delgado podem ser múltiplas ou únicas isoladas e elas também podem ser classificadas em estenoses curtas quando abaixo de 10 cm de extensão ou longas quando acima de 10 cm bom o tratamento vai depender de alguns fatores tá como eu falei a gente deve ser o mais econômico possível no que diz respeito a cirurgia sobre o intestino na doença de Crohn evitando grandes retecções daí começou-se a utilizar as estenoplastias que foi uma adaptação das estenoplastias realizadas para as estenoses decorrentes da doença da tuberculose e também por analogia das estenoses daquela hipertrofia do piloro a estenose hipertrofia do piloro que é comum como não que pode ocorrer no recém-nascido e essa estenoplastia simplesmente faz-se uma incisão ao longo do maior eixo da alfa e a sutura no sentido contrário com isso a gente tem um alargamento da luz só que tem as indicações as estenoplastias devem ser utilizadas quando houver um envolvimento difuso do intestino delgado com múltiplas estenoses com isso a gente evita as ressecções economiza o intestino ela também deve ser utilizada em pacientes com ressecção intestinal prévia principalmente se já foi ressecado mais de um metro de intestino pelo risco da síndrome do intestino curto naqueles pacientes que tiveram recorrência precoce a gente deve dar preferência também às estenoplastias para não novamente não ocorrer no risco de uma síndrome do intestino curto pelas sucessivas recepções intestinais nos pacientes em que já tem a síndrome instalada do intestino curto e para se fazer uma estenoplastia a estenose deve ser fibrótica caso contrário se for uma estenose não fibrótica uma estenose decorrente de uma atividade inflamatória aguda se trata com medicações imunobiológicas as recepções estão indicadas nas situações de perfuração livre para o peritônio ou mesmo com abscesso quando existe um bloqueio na presença de fístulas internas ou externas no segmento afetado como eu mostrei naquela foto daquela jovem que fez uma fístula externa para a parede abdominal na presença de múltiplas estenoses em um curto segmento por quê? porque se a gente fizer as estenoplastias dessas estenoses a gente vai ter várias áreas de anastomose e vocês sabem que uma anastomose é um ponto de risco para a defência quando a estenose é próxima a área de ressecção associada então se a gente vai ressecar aquele segmento e bem próximo a ele existe uma área de estenose a gente deve englobar esse segmento como um todo faz uma ressecção com uma anastomose única e naquelas situações em que você tem uma albumina sérica abaixo de 2 pacientes desnutridos a gente deve realizar as ressecções a gente deve evitar as estenoplastias porque a hipoalmemia é um fator de risco para a decência e aí nesse caso quando a gente faz uma ressecção intestinal no paciente desnutrido a gente deve realizar ostomias associadas então a gente faz uma iliostomia a técnica da estenoplastia vai depender da extensão da estenose então para aquelas estenoses curtas com menos de 10 centímetros a gente utiliza essa técnica representada na foto que é a plastia Heineck-Niculix que é a mesma que se utiliza para a estenose hipertrófica do piloro do recém-nascido é o que eu falei uma incisão longitudinal ao longo do maior eixo da víscera e a sutura no sentido contrário a técnica de Finning que é uma outra técnica para estenoplastia é utilizada naquelas estenoses longas estenoses acima de 10 centímetros então a gente faz uma incisão ao longo dessa área estenosada e a gente dobra a alça sobre ela mesmo fazendo a sutura alargando essa parede essa é uma técnica pouco utilizada porque esse segmento em que é feita essa estenoplastia fica como segmento de desvio uma alça cega sujeita à proliferação bacteriana então a técnica de Finning praticamente não se utiliza mais hoje em dia bom as fístulas peri-retais ou anor-retais que é uma outra manifestação da doença penetrante da doença de Crohn ocorrem até 43% das pessoas acometidas da doença comparando com a incidência na população em geral é de 10 para 100 mil e nas mulheres é a segunda causa mais frequente de fístula reto-vaginal certo a etiopatogenia é multifatorial ela pode ser decorrente de uma penetração de uma úlcera uma úlcera profunda na região anor-retal que terebrou e formou o trajeto fístuloso para a região anor-retal perineal pode ser decorrente de um abscesso daquela região que drenou e comunicou a pele com o canal anal ou reto-inferior e também acredita-se na teoria que fala de defeitos da fibrogênese certo então é de etiopatogenia ainda discutida a origem das fístulas o tratamento cirúrgico ele objetiva das fístulas obviamente fechar os trajetos fístulosos ou pelo menos diminuir aquela quantidade de secreção né a formação de abscessos o que impacta na qualidade de vida do paciente através como eu vou mostrar adiante da colocação de sedênios e da instituição de tratamento medicamentoso mas principalmente os imunobiológicos o objetiva também ao mesmo tempo em que você trata as fístulas preservar a continência fecal certo porque adianta a gente tratar as fístulas e deixar o paciente incontinente a gente vai trocar um problema por outro até maior tem como objetivo também prevenir as recorrências ok bom as indicações da cirurgia do paciente com fístula o insucesso do tratamento clínico embora o tratamento clínico isoladamente ele tenha uma taxa de sucesso bastante reduzida os melhores resultados é quando a gente associa o tratamento clínico especialmente os imunobiológicos com a abordagem cirúrgica nas fístulas complexas a gente também deve indicar a cirurgia aquelas fístulas altas fístulas que tem um comprometimento muscular importante fístulas com múltiplos trajetos fístulas com trajetos secundários bastante secretivas as fístulas mesmo que simples mas sintomáticas e como eu falei a gente deve instituir o tratamento multimodal que é a associação do tratamento cirúrgico com o tratamento clínico bom essas são as opções cirúrgicas do tratamento das fístulas a primeira e mais simples é a incisão e drenagem cirúrgica das coleções a fistulotomia que é a abertura do trajeto fistuloso e a fistulectomia que é a ressecção desse trajeto fistuloso ela só está indicada nas fístulas superficiais ou seja em que há pouco acometimento da musculatura mas o que se utiliza classicamente é a colocação de cetons ou sebenhos que são esses drenos que se colocam no trajeto fistuloso de borracha de látex de silicone e serve para drenar o local da fistula e evitar a formação de abscessos uma vez que você institui o tratamento clínico medicamentoso porque se você inicia um tratamento com imuno biológico por exemplo e não drena a fistula o que vai acontecer o que pode acontecer é um fechamento de um dos orifícios geralmente o orifício externo que está ali na pele e você vai ficar com a cavidade você vai ter ali uma cavidade e essa cavidade vai desenvolver um abscesso por isso que a gente sempre deve associar o tratamento medicamentoso das fístulas com a colocação de cedenhos ou cetons ou cetons como queiram chamar o avanço de retalho que é um tratamento definitivo para as fístulas só deve ser utilizado em condições bastante particulares como paciente que está na fase de cicatrização quando não tem proctite quando não tem estenose e quando tem uma elasticidade da parede retal que permite o deslizamento de um retalho de mucosa e tecido muscular que a gente utiliza para cobrir aquele orifício fístuloso então é um tratamento de exceção as ostomias perdão as ostomias as colostomias e leostomias são utilizadas naquelas situações em que você não consegue um controle efetivo da sept perineal por exemplo um paciente que tem a destruição da região anorretal por conta de vários trajetos fístulosos como vocês podem observar aqui nessa figura em que foi colocado oito sedênios o paciente tinha oito trajetos fístulosos identificáveis ao exame físico e aí ele iniciou um tratamento imunobiológico e conseguiu cicatrizar boa parte desses tragédios a gente conseguiu retirar pelo menos quatro sedênios nessa situação a gente conseguiu evitar uma ostomia mas existem outras situações em que a gente tem que realizar uma ostomia de desvio situações extremas em que a gente precisa fazer uma reflexão do reto ou seja uma proctectomia quando há destruição total das paredes da musculatura esfinteriana e que o órgão praticamente está desfuncionalizado o paciente não tem mais continência a gente às vezes precisa ressecar fazer uma amputação desse reto e as novas terapias que hoje em dia estão se utilizando estão se estudando muito células-tronco para o tratamento das fístulas perineais com resultados bastante promissores existem vários trabalhos saindo recentemente na literatura o grupo da Clínica Mayo está bem à frente dessas novas terapias e já existe um plug com um plug que é uma uma rolha que se coloca no trajeto fístuloso com células-tronco isso já é comercialmente disponível não aqui no Brasil a terapia combinada como eu falei é a mais efetiva quando a gente lida com as fístulas perineais por ser a terapia de resposta inicial mais precoce ela promove uma redução nas taxas de recorrência ela aumenta o tempo de recidiva e consegue preservar o reto uma vez que consegue cicatrizar os trajetos fístulosos poupando o órgão então quando a gente associa o ceton com o infliximab por exemplo nesse trabalho conseguiu-se uma taxa de remissão até de 78% tá no estudo Charmin que se utilizou adalimumab isoladamente comparando comparando com o placebo o adalimumab na semana 56 conseguiu cicatrizar fístula em 33% comparando com 13% do grupo placebo tá mas vejam que esse percentual é bastante inferior ao de 78% quando a gente associou com o cedeno ou o ceton bom uma pergunta que se faz quando a gente retira esse dreno esse cedeno na verdade não existe uma resposta pra isso tá o que se pratica o que eu tenho feito é quando existe praticamente nenhuma secreção quando a mucosa retal está cicatrizada e de preferência quando você faz uma ressonância e não encontra coleção aí você está autorizado a retirar o cedeno ok desplasia e câncer vou falar rapidamente porque foi motivo de aula da doutora Valéria ontem né então como foi dito existe alguns fatores de risco né como a duração e a extensão da doença a duração principalmente na doença mal controlada com sucessivos surtos né de agudização a doença de pancolite por exemplo tem um fator de risco muito maior do que a doença restrita ao reto e ao sigmoide quando o paciente também apresenta colangite esclerosante primária a gente tem um aumento bastante significativo no risco de displasia e câncer se o paciente tiver uma história familiar de câncer coloretal principalmente em parente de primeiro grau quando o paciente foi diagnosticado na sua idade jovem né com a doença ou seja o início precoce da doença quanto mais severa a intensidade da inflamação também maior o risco tá alguns sinais endoscópicos são sinais de alarme para a ocorrência de displasia e câncer né como a presença de pseudopólipos a fibrose e a estenose principalmente na retocolite ulcerativa tá então sempre que a gente tiver uma estenose no colo num paciente com retocolite ulcerativa a gente deve pensar em malignização tá como foi dito também para o Valéria ontem o câncer na doença inflamatória intestinal ele não segue a sequência adenoma carcinoma né o câncer na doença inflamatória intestinal ele surge de uma displasia e muitas vezes não é uma condição necessária para a ocorrência do câncer o paciente pode ter uma displasia de baixo grau e apareceu com câncer como também pode não ter displasia e surgir um câncer daquele segmento do intestino aqui a classificação que já foi dita já foi mostrada ontem a classificação de Paris né para o diagnóstico das lesões do colo as indicações de colectomia total também já foi falado a denocastoma que é uma indicação formal as displasia de alto grau mesmo que unifocal seja encontrada apenas no ponto ali de uma biópsia já é um indicativo de colectomia e a colectomia deve ser total ou a displasia de baixo grau multifocal porque até 40% dessas situações pode evoluir para a displasia de alto grau e daí para o câncer então essas são as indicações clássicas da colectomia total na retocolite esferativa a cirurgia da retocolite esferativa é classicamente a proctocolectomia total com bolso leal que antigamente acreditava-se que seria uma cirurgia curativa atualmente a gente sabe que naquele trecho naquele segmento de de mucosa de reto que ficou ali na bolso leal a gente pode ter recorrência da doença pode ter bolsite ou cuffite aquele o cacho daquela mucosinha ali daquela faixa de mucosa mas no entanto é a cirurgia em que você tem um maior controle da doença e você evita as complicações ou trata as complicações que já existirem então a gente tem aqui essa ilustração que mostra a área que é ressecada isso nas situações deletivas no entanto quando a gente tem uma urgência ou por exemplo uma perfuração intestinal ou um paciente com megacolum tóxico ou com hemorragia importante a gente deve preservar o reto porque quando a gente resseca o reto a gente prolonga a cirurgia a gente vai fazer com que o paciente sangre mais então a gente tem que ser o mais breve possível nessa situação de urgência então a gente tira o colo mantém o reto faz uma iliostomia e no segundo tempo a gente complementa com a proctectomia ou seja a ressecção do reto e a confecção da bolsa ileal quando o paciente estiver recuperado da sua condição a situação eletiva por outro lado como eu falei a cirurgia clássica é a proctocolectomia total com bolsa ileal que é confeccionada dessa maneira com uso de grampeadores coincidentemente hoje eu fiz uma bolsa ileal mas não para retocolite foi para uma outra doença polipose adenomatose familiar que é a mesma cirurgia que foi feita por vídeo em que você confecciona uma bolsa ileal com um ilio distal que é dobrado sobre si mesmo e aí você utiliza um grampeador linear e faz um reservatório de IJ como é chamado essa configuração da bolsa ileal e joga esse ilio distal até o canal anal faz uma mastomose grampeada ok e é isso gente é isso que eu tinha para mostrar para vocês e estou à disposição para discussões a gente tem cirurgiões participando ou só clínicos só clínicos só clínicos né eu aprendi bastante não é bom aprender muito não para não tomar no automercado Maurício Maurílio Oi na retocolite quando é que vocês a indicação da ilio reto em vez de fazer a bolsa tá a ilio reto deve ser feito naquelas situações em que o reto é preservado tá em pacientes jovens mulheres que têm o desejo de engravidar por quê que a gente sabe que a bolsa e leal ela reduz em até 30% a chance de engravidar na mulher então naquelas pacientes jovens com desejo de engravidar com o reto preservado a gente pode propor uma ilio reta na chamose mas sabendo que no futuro a chance dela perder o reto é grande e esse reto deve ficar sob vigilância constante né mas aí eu pergunto se você fizer uma cirurgia laparoscópica não consegue contornar esse problema da da dificuldade de engravidar não alguns trabalhos Valéria mostram que você consegue até melhorar né ter um ganho na nessas taxas de infertilidade no entanto o problema é aquela dissecção que a gente faz né do reto próximo àquele os nervos autonômicos daquela região da pele e além disso as aderências que se formam naquela área da recepção com as trompas uterinas que isso pode ser um fator mecânico né de obstrução das trompas né dessas aderências pós-operatórias tem sido colocado em algumas palestras é a não não digo estímulo fazer ele ou retornar estomose né mas diante da dificuldade muitas vezes que a gente tem de profissionais com experiência de fazer a proctocolectomia com bolsa leal talvez uma alternativa para centros que não consigam ter um volume adequado né para bons resultados de bolsa leal que eu acho que são de 10 por ano né é no mínimo 10 é ou na forma ótima seria 20 né cirurgias por ano então naqueles centros em que você tem menos volume é preferível que seja encaminhado para centros de maior volume né que aí você vai ter resultados melhores com a cirurgia tá então idealmente você não deve preservar o reto com o pretexto de que não tem experiência tá se você não tem experiência você referencia o paciente para um colega que tenha mais experiência um centro que tenha mais experiência para isso e eu acho que é importante nesse nesse momento né e um dos objetivos desse encontro é a gente tentar fazer esses laços né e tentar direcionar casos mais complicados então para centros e as pessoas estarem terem um acesso né estarem à vontade de terem um acesso para essas discussões encaminhamento do paciente porque essa é uma dificuldade inclusive nossa né nossa no dia a dia a gente pode contar com pouquíssimos colegas no tratamento cirúrgico dos pacientes até para situações bem simples né lá no Oswaldo Cruz por exemplo não tem serviço de coloproctologia então a gente não consegue fazer a drenagem de um abcesso com coloproctologia isso a colocação de sedem e a gente tem que contar com Maurílio né para atender esses pacientes eu imagino que essa dificuldade possa ser talvez até maior no em outras cidades do estado provavelmente maior é como aquelas lesões as lesões endoscópicas né lesões grandes que pode ser você pode fazer ESG né em vez de ficar uma cirurgia só uma pergunta para o grupo aí de de Garanhuns está um pouco mais longe vocês têm tido tem cirurgião hoje vocês têm tido acesso fácil ao cirurgião para a drenagem de de fístulas ou eventualmente para alguma abordagem cirúrgica como é que está lá em Garanhuns mas assim aqui a gente por algo que a gente entende o pessoal que trabalha por algo que eu acho que falta realmente muita experiência nesse formato intestinal você tem gente da gente interessado em trabalhar mas assim para uma cirurgia maior um caso mais complicado a gente não tem nada assim é a impressão que eu tenho mas eu acho que é uma questão também de aparenciar e começar esse pessoal também que tem interesse de começar também a receber casos e começar a ganhar esperivícias essa é uma estratégia interessante que teve uma época que inclusive o Gernib o grupo da estudos da inflamatória eles começaram a fazer uns intercâmpios como esse que a gente está fazendo e da possibilidade de algumas religiões influenciarem esse vício da inflamatória e participarem dessas capacitações já pode ser pensada depois Só mais uma questão que eu acho também interessante a gente comentar é que a gente acaba algumas vezes colocando a cirurgia em situação apenas de exceção sempre predominantemente o tratamento clínico né mas existem situações como da doença localizada da iliocecal que você pode ter como opção a cirurgia né Maurílio Tem um estudo um estudo clássico o LIRAC o LIRIC e que comparou aqueles pacientes com doença estenosante doença restrita ao ilio distal na forma inflamatória com o grupo infiximabe ao fim do estudo os resultados foram muito semelhados no sentido de melhorar a qualidade de vida foram muito semelhados inclusive os pacientes que foram operados eles usaram até menos biológico depois isso né tá ótimo mais alguma questão podemos passar então para Carlos é a última né isso pronto vamos lá então vocês estão visualizando sim sim ok então vamos começar aqui ok estão me ouvindo estamos bom é as manifestações extestinais elas são relevantes pelos aspectos que aqui estão referidos primeiro pela frequência né 6 a 47% das cortes de doença inflamatória relatam manifestações extestinais nesses pacientes 50% dos pacientes vão apresentar ao longo da sua vida alguma manifestação extestinal daí a relevância 25 pacientes dos pacientes com manifestação extestinal irão desenvolver combinações de mais de uma manifestação como a gente vai mostrar alguns casos aqui e até 40% do uso da terapia biológica em alguns pacientes com doença inflamatória é indicação pelas manifestações extestinais ou seja ele trata por exemplo como um imunossupressor a doença inflamatória intestinal mas ele precisa de uma terapia biológica para uma doença extintestinal refratária ao tratamento com a doença de base diferente da doença de base um fato que chama atenção é que muitos especialistas não investigam as manifestações extestinais na prática clínica e obviamente há um retardo em diagnóstico que pode levar muitas vezes a lesões irreversíveis esse é um estudo que eu gosto de citar pela relevância da Casuísca um instituto grego que avaliou 800 de referências com 1.860 pacientes com doença inflamatória 1.001 com doença de Crohn e 859 com retocolite e chama atenção para que 33% desses pacientes desenvolveram manifestação extestinal e o que chama atenção aqui também é que 38% quase 40% essas manifestações extestinais elas antecederam a doença inflamatória intestinal então isso é interessante às vezes pode surgir primeira manifestação intestinal o paciente vai sofrer uma investigação claro e só depois é que surge a doença inflamatória intestinal nesse estudo é interessante que as manifestações mais frequentes e aí o objetivo é abordar as mais frequentes claro nessa rápida apresentação é a questão da manifestação articulares seguidas pela molcutânea oftalmológicas e hepatobiliar e vascular lembrando que as manifestações articulares sem dúvida estão no topo das manifestações mais frequentes nos pacientes com doença inflamatória intestinal nesse estudo grego artralgia era a manifestação mais frequente quase metade dos pacientes mas artrite periférica em 34 mas diagnóstico de sacroleite em 13% doença axial espondilite e aquilosante preenchendo todos os critérios necessários utilizados na reumatologia chegava a 6% portanto é uma manifestação clínica relevante esse é o estudo coordenado por Valéria que a gente fez lá no ambulatório de doença inflamatória intestinal publicado esse ano que eu comentei na apresentação passada que tratava 220 pacientes e o estudo mais uma vez reforça esses dados da literatura observem que aqui na coluna a gente tem a primeira manifestações o tipo de manifestação na segunda coluna doença de Crohn e na terceira retocolite então observem que a frequência de manifestação articular sem dúvida é mais frequente aqui em doença de Crohn chegou a 34% e na retocolite 15% tivemos alguns poucos casos de espondilite aquilosante a gente questiona isso até na discussão mesmo que talvez essa frequência seja mais baixa porque a gente também não tem o hábito mesmo com o ambulatório de doença inflamatória de fazer pesquisas específicas para as manifestações articulares muitas vezes a gente pergunta tem dor articular sim ou não e aí prossegue para o nosso objetivo principal que é a doença inflamatória mas a gente tem feito uma discussão no ambulatório isso já faz já um bom tempo e agora com o protocolo de pesquisa que é um estudo multicêntrico a gente introduziu como vocês verão adiante algumas perguntas para estimular o gastrologista a perguntar sobre essas manifestações articulares porque a gente acredita que a frequência de manifestações de acometimento articular de coluna lombossaca coluna axial e até espondilita e quilosante talvez seja uma frequência maior do que até mesmo essa publicação que foi feita por Martinelli e colaboradores aqui destacando as lesões oftalmológicas e dermatológicas aqui na frequência maior eritema dodoso pior derma gerenoso e a gente teve poucos casos de pacientes com outras manifestações aqui é só para destacar que a frequência dessas manifestações clínicas e extintestinais ela é variável de acordo com a doença eu não vou entrar em detalhe mas aqui é só para vocês terem uma ideia a manifestação clínica qual é a mais prevalente se é retocolito de silicone e a prevalência então vocês vão observar aqui na prevalência que é bastante variável na literatura então artrite periférica eu vou depois comentar o que é a tipo 1 e tipo 2 por exemplo a tipo 1 é mais frequente em retocolite a tipo 2 em doença de Crohn uma frequência que chega até 24% já sacroileite espondilite e quilosante é mais descrito na literatura em doença de Crohn porém esses resultados são bastante variáveis na literatura em alguns casos até chegando a 46% imagine vocês as manifestações cutâneas de eritema dodoso mais doença de Crohn o pioderma retocolite com as estatísticas aí com as prevalências aí destacadas a episclerite mais doença de Crohn o VHT retocolite e assim sucessivamente o colagite esclerosante por exemplo é uma doença como todos nós sabemos mais frequente retocolite ulcerativa relacionada a retocolite ulcerativa o fato é que a gente sempre faz uma confusão se essas doenças tem a ver com a atividade da doença inflamatória ou seja a manifestação intestinal ela acontece quando a doença intestinal está na atividade nem sempre então por exemplo nos casos da artrite tipo 1 da episclerite o LT manodoso e ulceros aptosos tem uma correlação quando elas surgem habitualmente a doença intestinal está em atividade porém outras como a artrite tipo 2 a própria espondilite antilosante e a UVI é interessante a gente vê isso na prática clínica o paciente está em remissão clínica e endoscópica mas ele pode apresentar essas manifestações intestinais e algumas na verdade pode acontecer com doença em atividade e a doença fora de atividade o exemplo disso é o P.O.D. mandonbrinoso que pode apresentar no paciente com atividade mas é mais frequente sem atividade e a colongide esclerosante também vamos entrar naquilo que é mais frequente nesse primeiro momento das manifestações articulares esse também é um estudo interessante porque é uma revisão sistemática uma meta-análise que avaliou 71 estudos para avaliar a frequência de espondilartrites periféricas e axial em pacientes portadores de doença inflamatória então observem que periférica uma espondilartrite periférica aqui não só a atralgia estava presente em 13% e axial chama atenção 10% dos pacientes com sacrileite e espondilite e quilosana que é até 3% mostrando que de fato essa é uma preocupação os consensos a gente tem uma diferença na classificação quando a gente for falar com os reumatologistas eles dizem é uma artrite periférica tipo 1 e tipo 2 eles não usam essa classificação mas os consensos em gastrologia utilizam essa classificação das espondilartrites associadas a doença inflamatória intestinal a gente define em periférica tipo 1 e tipo 2 e a artrite axial pode ser só a sacrileite isolada ou a própria espondilite e quilosante que aí tem vários critérios cardiológicos HLA-B27 e essa doença axial que é bastante sintomática mas esse quadro aqui se refere às formas periféricas a tipo 1 e tipo 2 então a tipo 1 atualmente comparando o número de articulações são menos de 5 a tipo 2 são mais articulações a tipo 1 geralmente é assimétrica mas pode ser simétrica a tipo 2 sempre tem uma gravidade maior dura meses ou anos geralmente pequenas articulações metacarpofalangianas e tem algumas diferenças em relação a HLA que não faz parte da nossa investigação mas mostrando que a tipo 2 tem uma maior complexidade o importante nisso é que tem alguns estudos interessantes mostrando o fato de que o gastrologista ele não investiga esse tipo de manifestação esse estudo é interessante eu gosto de citar muito ele que ele mostrou que em cerca de 269 pacientes com doença inflamatória que não tinham diagnóstico de doença articular foram avaliados e encaminhados para os reumatologistas e observou que de fato eles se enquadravam não só na mas em espondroartrite 50% dos pacientes tinham esse tipo de manifestação acometimento periférico era o mais frequente mas uma doença com acometimento axial da coluna chegava a 20% e mista até 26% e havia um tempo de retardo diagnóstico que levava em torno até de média de 5,2 anos ora só um pequeno detalhe da questão da reumatologia uma espondroartopatia axial no tempo de janela de 5 anos sem o diagnóstico provavelmente esse paciente pode ter de fato algumas lesões que são irreversíveis daí a importância de a gente de fato como gastrologista passar a questionar os pacientes que nos procuram no ambulatório no consultório para manifestações osteoarticular para não perder essa janela de oportunidade de tratamento da doença axial principalmente nos pacientes com doença inflamatória intestinal e essa manifestação extestinal de doença axial esse é um trabalho interessante e a gente nessa pesquisa que a gente está desenvolvendo prospectiva envolvendo outros quatro estados avalia algumas questões importantes resumindo é um estudo que tentou validar um questionário quando você faz algumas perguntas se o paciente responder duas de três dessas perguntas ele provavelmente tem uma espondroartrite na forma periférica a gente memorizar isso sotelar isso como uma tabela para a gente buscar no aplicativo que a gente desenvolveu essa pergunta está lá presente perguntar você tem dor nas articulações ao acordar de manhã você nota rigidez nas articulações por um tempo igual ou superior a 30 minutos terceira pergunta você tem ou teve alguma articulação inchada se ele tiver duas de três dessas perguntas a probabilidade de ele ter uma espondroartrite periférica é uma sensibilidade de 87% tem uma especificidade que chega a 89% se você pergunta no paciente claro tem a doença inflamatória intestinal perguntas para a doença axial perguntam você tem dor nas costas ao acordar de manhã você nota rigidez nas costas fica travado realmente por um tempo igual ou superior a 30 minutos e a terceira pergunta você tem ou teve dor nas costas que é o acorda ou interrompe o sono que é a característica da doença inflamatória axial o paciente é acordado à noite indiferente de outras condições o paciente deita melhora da dor essa piora se tiver duas dessas três perguntas também tem uma alta sensibilidade e especificidade então talvez isso seja uma forma simples de a gente identificando isso encaminhar para o reumatologista porque é provável que esse paciente possa ter uma doença que precise de algum outro tipo de intervenção diferente daquela que inclui o tratamento para doença inflamatória intestinal por que eu estou falando isso? porque aqui é um quadro que eu obviamente não vou entrar em detalhe mas eu queria destacar aqui os diferentes tratamentos utilizados tanto na gastrologia como na reumatologia aqui vocês vão ver que tem alguns que não fazem parte da gastrologia por exemplo aqui o secunumab e aqui a doença de Crohn a retocolite e a espondulartrite verde é quando você pode utilizar esse medicamento eu fiz isso apenas para mostrar que a gente tem algumas diferenças por exemplo o vedolizumab é uma medicação de uso exclusivo para doença inflamatória intestinal é seletivo do intestino tanto para doença de Crohn e a retocolite portanto ela não serve para a espondulartrite então alguém achar que está dando vedolizumab se o paciente surgir do articular estou matando dois coelhos com uma caixa dada só isso não vai acontecer em relação ao vedolizumab o mesmo em relação ao estecnumab que é o estelara a gente pode citar quando tem a droga uma droga só com um nome comercial a gente pode utilizar ela funciona na doença inflamatória intestinal agora para as duas mas não é a droga de eleição para a espondulartrite ora e vocês veem aqui por exemplo que o cetinumab que é o cocentix cocentix vamos dizer assim ele funciona é uma droga ideal para a espondulartrite mas não funciona para doença inflamatória então o exemplo disso é que o paciente com doença inflamatória tendo manifestação articular tem que ter aquela conversa muito profissional muito especialidade do reumato com o gastro para nenhum nem outro achar que o biológico está resolvendo os dois problemas isso não acontece por exemplo na espondulartrite axial esse é só um exemplo de um caso clínico um paciente nosso de 55 anos com um diagnóstico de retocolite ele tem uma história de pancolite grave fez uma colectomia e aí depois o cirurgião pode comentar infelizmente ele fez uma colectomia lá e manteve mais do que o segmento do reto aqui não está em detalhe ele tinha um pioderma recidivante e tinha também um oveito recidivante foi optado para iniciar infliximado inclusive apesar do seu diagnóstico de retocolite ele começou a fazer trajeto fistuloso também distal que isso pode acontecer na retocolite mas a gente tem que rever o diagnóstico e com o infliximado ele entrou em remissão da doença do pioderma e da oveite um dos episódios apenas para uma curiosidade ele fez um episódio de herpizoste é interessante que a herpizoste ela pode ser até mais extensa mas não tem relação de maior mortalidade nos pacientes que usam terapia biológica o Gustavo já comentou sobre isso esse paciente obviamente na vigência do quadro a gente não fez a medicação depois que ele regrutiu ele voltou a utilizar o infliximado e não há contraindicação esse paciente é interessante pela característica dele parece que tem a genesia do anjo da guarda ele fez uma dispineia e febre e fez uma pericardite você vê aqui o coração com tamponamento cardíaco importante mais de 500 ml que foi drenado e o diagnóstico foi de tuberculose ele fez uma pareocardicentese foi feito tuberculostato claro que foi suspenso o antitnf só lembrando e na aula passada talvez a gente não tenha reforçado na tuberculose latente que você inicia o tuberculostato com proflaxia um mês depois você já pode começar o antitnf quando o paciente tem tuberculose Gustavo comentou isso você vai fazer o tratamento completo e só depois do tratamento completo você pode voltar o antitnf não existe contraindicação os estudos têm mostrado isso mesmo um paciente tendo antituberculose se você acha que essa droga o paciente tem uma doença cristulizante a droga que ele respondeu bem na atividade você pode retornar a droga bom nesse caso especificamente a gente optou em virtude de ser uma complicação de tuberculose com um certo grau de gravidade certo grau não com gravidade optamos por não voltar o antitnf e aí a gente iniciou para ele o vedolizumabe qual foi o problema ele tinha começou com um quadro de artrite periférico tipo 2 que não respondia o antitinflamatório ele não tinha isso ele começou depois da introdução do vedolizumabe a gente vai fazer uma discussão rapidamente depois disso existe uma correlação de que o vedolizumabe o Gustavo comentou tem a vantagem de não levar a antitnf mas tem algumas desvantagens por exemplo ele não protege para as manifestações extestinais e vários estudos tem mostrado que ele pode desencadear novas manifestações extestinais no que diz respeito principalmente a manifestação articular o que pode ter acontecido com o caso mas como esse paciente teve uma boa resposta ao vedolizumabe a gente discutiu com a reumatologia e por ser uma doença periférica não uma doença axial a gente optou por fazer supasalazina só lembrando a vocês que uma outra curiosidade que tenho aprendido muito com os reumatologistas é que se for uma doença axial espondilite anquilosante ou mesmo uma espondilite axial não adianta mais hoje fazer nem supasalazina nem metotexato não é mais a droga de escolha a droga de escolha é uma terapia biológica já como primeira escolha mas nesse caso aqui era uma artrite periférica conversando com os reumatologistas vão tentar uma supasalazina que é uma droga que também tem alguns questionamentos e esse paciente de fato ele controlou a artrite ficou sem apesar de ter uma droga que não protege contra manifestação ele não recidivou mais do pioderma migrenoso e da uveí então é apenas para reforçar que essa conversa é importante para que a gente encontre uma alternativa para tratar as diferentes manifestações estestinais e aí como eu falei pioderma migrenoso que foi o caso desse paciente a gente entra um pouco no pioderma migrenoso como eu falei anteriormente é mais prevalente na retocolite a proporção é igual para homens e mulheres então vou fazer alguns comentários da manifestação clínica da prevalência do gênero do pico de incidência aqui entre 25 a 54 anos isso tem correlação com a atividade de doença intestinal eu botei aqui naquela apresentação anterior que podia ser os dois e de fato pode mas atualmente não tem relação com a doença e atividade e aí a pergunta seguinte responde ao tratamento da doença intestinal nesse caso não porque atualmente ela não tem correlação com a atividade de doença isso é um pioderma de uma paciente nossa ou uma mulher mostrando que esse pioderma migrenoso realmente pode ser uma doença não também incapacitante do ponto de vista de sintomático e também obviamente de qualidade de vida por conta desse tipo de presão aqui apenas uma série de outros casos que está na promessa né Valéria de a gente fazer a publicação desses casos mas é um caso que a gente teve no ambulatório de clínica e doença formatória mas todos esses pacientes agora estão sendo acompanhados na doença formatória inclusive essa paciente que foi do Barão também que ela fez uma lesão que a princípio a gente achou que era um padrão de petigo foi tratado por infectologista fez bactobran nasal fez antibiótico repetição até que a gente em uma das biópsias mostrou que tratava-se de uma dermatite granulomatosa compatível com o pioderma migrenoso e ela melhorou com o tratamento do seu pioderma esse é um outro caso de um paciente do HC do ambulatório de Valéria da enfermaria e fez esse pioderma atípico por isso que a gente chamou o título desse artigo de variante de pioderma migrenoso relato de caso e revisão da literatura então esse impressiona pela lesão realmente na mama e esse talvez foi o quadro pior que eu acompanhei foi um paciente de 23 anos que fez um pioderma migrenoso em que ela sangrava em dabação em grande quantidade inclusive fazia hemotransfusão de repetição chegou lá no meu ambulatório isso já tem na enfermaria de clínica méxico já tem alguns anos e essa paciente na época a gente não tinha um biológico a gente fez ciclosporina para ela e ela conseguiu melhorar essa lesão parar o sangramento mas vocês observem que já tinha feito imunossupressor e ela tinha já uma deformidade do membro pelo tratamento às vezes inadequado dessas lesões perdendo a janela de oportunidade e obviamente com a terapia biológica isso tende a diminuir e o fato é que essa paciente ela tinha o colo completamente controlado ela não tinha doença com azitropina ela controlava a doença do colo dela mas ela tinha uma doença extremamente extensa do ponto de vista de manifestação extintestinal vou ler o piodermogrenoso aqui eu acho que faltou algum slide bom mas só para referir para vocês eu acho que a gente bom esse aqui é o tratamento na verdade para o piodermogrenoso o tratamento é curativo e corticoide na refatoriedade a maioria dos estudos é com infliximab e começa algumas séries de casos relatos de casos quando a leumab e a eternaecepe mas mesmo com o infliximab o tratamento do piodermogrenoso também são séries de casos e a azotropina é uma possibilidade mas a resposta é menor nesse mesmo quadro eu aproveitei e coloquei aqui o eritema nodoso que a gente tinha comentado que são essas lesões violáceas eritematosas atualmente elas são dolorosas e aí reforçando o que Kátia tinha disse ela não era pruriginosa não era compatível com o quadro que ela descreveu e atualmente tende a acontecer mais em membros inferiores mas pode acontecer em outras regiões a eritema nodoso é mais frequente em doença de Crohn tem relação com a atividade da doença e responde ao tratamento da doença intestinal quando você melhora a doença intestinal você tende a melhorar o eritema nodoso em relação a doença ocular a gente saiu das manifestações articulares por ordem de frequências multocultâneas e as oculares então uma delas é a episclerite que é mais frequente na doença de Crohn em relação com a atividade da doença intestinal tem correlação sim responde ao tratamento da doença intestinal mas às vezes você precisa fazer algumas medidas tópicas como o corticoide tópico a episclerite ela tem um prognóstico melhor mas pode levar a descolamento de retina mas sem dúvida a preocupação maior é na uveíte a uveíte é uma manifestação que preocupa porque ela pode levar a perda visual se não é identificado então a gente tem tido a preocupação a gente já fez uma reunião inclusive com a oftalmologista lá no português discutindo a questão dos pacientes com o veíte porque muitas vezes esse paciente apresenta o veíte ou seja, cabe ao gastrologista já na consulta de diagnóstico do paciente fazer uma explicação para ele das manifestações intestinais por quê? porque deve lembrar ele se ele tiver manifestação articular ele procure a gente porque a gente pode ver se tem relação com a doença inflamatória se ele tiver manifestação cutânea a gente diz ó, é o pioderma afemelhante é um impinge impinge todo mundo conhece mas não é um impinge mesmo não a gente tem que dar uma olhada nela e também falando das manifestações visuais porque o veíte não é frequente os pacientes fazerem hiperemia conjuntival e eles vão para a emergência é tratada como uma conjuntivite química irritativa faz corticoide ele regride e vai várias vezes à emergência porque ela não é constante ela melhora recidiva e às vezes o paciente pode ter perda parcial da visão então há uma sociedade inclusive da sociedade brasileira de uveíte é verdade isso porque a gente não valoriza a outra especialidade mas é extremamente frequente o uveíte por outras causas mas sem dúvida a doença inflamatória intestinal tem um papel relevante nas uveítes então ele deve ser tratado com corticoide tópico mas pode utilizar o corticoide sistêmico e na refratariedade pode ser feito o infliximab e já alguns estudos recomendando também a da Lundumab colongite esclerosante primária como a gente referiu associada a retocolite serativa o pico de incidência é 40 anos atualmente não tem correlação com a atividade da doença e não responde ao tratamento claro da doença intestinal eu não vou entrar em detalhe mas sem dúvida 75% dos pacientes com colongite esclerosante primária é relacionado a doença inflamatória intestinal é o maior risco de câncer de colo o que se observa muitas vezes o paciente assintomático o que se observa alteração de enzimas hepáticas elevadas e canaliculares incluindo a fosfatase alcalina por isso a necessidade de acompanhamento desses pacientes também com fosfatase alcalina e o tratamento na verdade é das estenoses com colongi pancadrografia endoscópica retrógrada e o tratamento quando há indicação do transplante hepático ácido uso desoxicólico na dose de 20mg dose mais alta está associada inclusive a maior disfunção hepática complicações relacionadas inclusive a câncer e o paciente pode melhorar do fluido pode ter uma melhora bioquímica mas a melhora histológica ela não há uma correlação alguns estudos tem discutido que os pacientes alguns consensos recomendam que era interessante o paciente ter uma queda de pelo menos 40% da melhora de bioquímica se não tivesse você poderia suspender essa medicação ela poderia não ter benefício isso tem alguns pontos de controvérsia outras drogas consideradas uma possibilidade mas no entanto é inefetivo que é antibiótico azitropina metotexate antitnf já se tentou inclusive vedolizumabia achando que podia inibir a migração do linfócio e tem alguns estudos em andamento com fenofibrato e o ácido albeticólico que parece ter uma perspectiva em estudos ainda em andamento que pode ser uma perspectiva do futuro então resumindo e aí vai ficar depois como quadro quer dizer esse seria um resumo do que você faria como terapia de primeira linha segunda linha e assim sucessivamente então um paciente com doença articular um artículo periférico tipo 1 é tratar a atividade da doença inflamatória fisioterapia um anti-inflamatório de curto período e como terapia de segunda linha poderia se tentar a sua salazinha sem entrar especificamente no tratamento de outro mudaço biológico a sua terapia para doença inflamatória se for a doença tipo 2 às vezes discutindo com o hematologista ele pode tentar o metrotexato se não o biológico e aí a gente tem que conversar com o hematologista não pode ser o biológico também que ele quer a gente tem que combinar para qual o biológico vai ajudar nas duas manifestações e aqui eu já comentei na artropatia axial lembrando aquela controvérsia a astropina serve para a gente no paciente com retocalite serativa mas Graciana já falou o reumato usa muito mais de MTX ele disse não vamos fazer MTX porque melhora a doença articular e a retocolite opa aí não serve para mim então essa conversa vai ter que existir e aí eu já comentei em relação a RT manodoso piodermanglinoso pulso das afetosas e as aftosas e as aftosas e a fisclerite e a colangite seria uma fotografia final do que a gente poderia indicar como primeira segunda linha mas isso depois vai estar disponível para vocês para a gente não demorar tanto pelo adiantar da hora para a gente não ficar tão extenso e cansativo era basicamente essa a mensagem aqui tem um slide só para aquela discussão que eu fiz vários trabalhos mostrando que talvez veadolizumável possa induzir manifestações estes sinais, já começou alguns estudos de revisão sistemática, mostrando que pode ser um fator de confusão, mas de fato alguns trabalhos robustos mostrando que ele pode desencadear eventos novos de manifestações articulares com a introdução do veadolizumável, é ficar atento não é uma limitante mas ficar atento para essa possibilidade apenas uma foto para descontrair um pouco depois de dois dias tão pesados com tantas imagens pesadas a gente descontrair pela nossa praia aí de todos nós aqui de Pernambuco Porto de Galinhas, em breve estaremos todos depois da vacina para a Covid retornando para a praia sem máscara e usufruindo das belezas do nosso Pernambuco, ou no festival de inverno indo para Garanhuns sem utilizar a necessidade de máscara obrigado a vocês e aí a gente vai só participar da discussão a doutora Graciana faz a coordenação aí Carlos, já tem uma pergunta aqui de Débora se num paciente com doença inflamatória e manifestações articulares a primeira opção seria anti-TNF mesmo desculpe eu tô sem aqui deixa eu botar meu vídeo aqui uma pergunta de Débora tá certo se num paciente com doença inflamatória e manifestações articulares com necessidade de biológico a primeira opção seria anti-TNF se ele tiver realmente uma doença articular com indicação para biológico também no caso aí vamos usar o exemplo clássico a hematologia só para vocês terem uma ideia o paciente chega com doença espondilite e doença axial são duas semanas de anti-inflamatório não respondeu a duas semanas de anti-inflamatório na maioria de consenso da Associação Americana de Hormatologia não tem meia discussão é terapia biológica para não perder a janela de oportunidade e aí nesse caso aí a opção realmente seria a utilização do anti-TNF porque se eu for optar no meu arsenal terapêutico da gastrologia que vai aumentar mas por enquanto pensando em vedolizumab não vai melhorar a minha manifestação extintestinal pode até dar uma pioradazinha e se pensar em estelaras tecnomab o reumatologista não gosta uma vez eu revisei vi que tem estudos de fase 3 utilizando em espondilartrite mas eles dizem que não é a droga de escolha deles eles não vão fazer essa opção ou seja a gente vai ficar realmente com o anti-TNF como opção para terapia biológica para tratar as duas doenças se a gente não tem como para onde correr claro que tem algumas situações interessantes às vezes o reumato já ligou e disse ó estou com um paciente seu aqui que ele está tomando azotropina está controlado da doença intestinal mas eu preciso para ele fazer uma uma terapia biológica aí sabe o que eu faço? eu tiro a azotropina por causa da história da comoterapia e esse paciente a gente fez deixou ele com monoterapia já que não tinha necessidade de eu manter se eu ia começar uma terapia biológica que estava até num step um pouquinho acima então tem essas situações particularizadas que na prática clínica a gente optou por deixar ele em monoterapia não que eu precisasse para o intestino mas já que o reumato ia começar e já estava convicto disso eu tirei também a minha lá da minha da azotropina que não tinha sentido manter as duas drogas mas é isso mesmo Débora eu acho que a gente essa seria a opção mesmo anti-TNF até que surja outras opções é interessante a gente lembrar da questão dos anti-TNFs que não tem indicação para a doença de Crohn a gente já teve paciente no ambulatório que era uma doença de Crohn que o paciente começou teve indicação de golimumab pela reumatologia e que apesar de ser anti-TNF não é uma droga que a gente utilize para a doença de Crohn e sim para retocolite também e uma coisa que se discute muito só uma curiosidade eles gostam na doença reumatológica de fazer o Cossentix que é o secoquinumab que é o inibidor de interleucina 17 é interessante que começou alguns trabalhos mas eu até apresentei recentemente dizendo que esses pacientes poderiam abrir quadros de doença inflamatória porque existe associação entre também a doença axial e a doença inflamatória então eles poderiam abrir os pacientes que estavam latentes abriam o quadro de doença inflamatória nas últimas revisões sistemáticas mostrou que comparado com a população geral isso pode ter sido um fator de confusão então isso na verdade não passou a ser mais uma contraindicação mas claro o paciente se ele tinha doença inflamatória não adianta ele querer fazer o secoquinumab dele não vai me ajudar então não ajudaria mas também o receio disse e se ele me questionar dizendo que está surgindo agora paciente tomando secundidade doença inflamatória isso é uma contraindicação não a princípio isso foi comentado mas hoje a gente recuou um pouquinho nessa posição e apenas observar esses pacientes dentro desse contexto é interessante que vai surgir drogas agora bloqueadores seletivos Graciana já comentou de IL-17 então seria mais um reforço de que essa história usou uma droga o Cosentix que é um bloqueador de 17 e o paciente abriu a doença inflamatória eu não acredito muito nisso até porque a gente vai utilizar tem bloqueadores seletivos de IL-17 que vai bloquear IL-17 e que os estudos de fase 3 tem mostrado ser uma droga boa então acho que isso vai cair primeiro por água abaixo IL-23 não? o que eu falei? ou IL-23 desculpe para não abrir para não pegar a outra via do IL-12 desculpe tem uma questão aqui de Aline tem a ver muito com a doença de Crohn a via de a TH-17 paciente com retocolite uso de mesalazina 4 gramas ao dia que vinha controlado engravidou sendo a mesalazina risco B para gestantes vocês permaneceriam com medicação? suspenderia em algum trimestre da gestação? trocaria por outra terapia? Gustavo quer comentar alguma coisa? sim Graciana posso comentar a gente sabe que na verdade na gestação o maior risco que a gente tem é a doença não controlada na verdade esse é o maior risco e não as medicações então a priori essa paciente aí a gente tenderia realmente a manter a medicação eu tive um caso agora obviamente cada caso é um caso eu tive um caso de uma paciente até que eu tive uma reuniãozinha agora com o residente há uns três meses eu trouxe é uma paciente que ela tinha uma retocolite lá de Lagedo e ela engravidou e com mesalazina e teve um aborto aí um ou dois anos depois engravidou novamente teve outro aborto e aí o médico disse não, pare a mesalazina ela ficou sem mesalazina engravidou duas vezes e passou cinco anos assintomada e aí depois de cinco anos a doença voltou ela voltou pra mim a gente realmente restadiu ela voltamos a mesalazina ela vem bem ótima aí agora na pandemia ela engravidou e obviamente ela diz eu tô mesalazina eu não tomo então a gente não tem evidência que a mesalazina obviamente causa e abortamento e tal mas obviamente a paciente não vai querer tomar de jeito nenhum então a gente combinou de tirar a mesalazina dela ela tem uma doença benigna passou cinco anos assintomática e aí a gente tá acompanhando com calprotectina obviamente que aí é um caso de exceção mas em geral a gente mantém a mesalazina porque é mais danoso o não controle da doença do que a medicação uma pergunta bem objetiva quais drogas dessas que a gente falou nesses dois dias pode ser utilizada na gestação acho que não pode de forma bem objetiva por causa do tempo uma pergunta que pode ser pro grupo quem falou sobre esse tema a doutora Valéria gosta muito desse tema acho que ela poderia ajudar e responder pode ser se tá talfacitinib não tem indicação né certo metotrexato é outro que não pode ser utilizado a sulfasalazina também não a sulfasalazina a gente evita na verdade no homem ela pode dar oleospermia diminuição da da fertilidade mas o que a gente faz com o ciclo é reduzir a dose né sulfasalazina é a redução da dose não teria problema não como? porque você tem que associar o ácido fólico ela quer diminuir o ácido fólico na verdade não teria não sei poderia 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 na verdade essa coisa do ácido fólico é verdade a gestante é carente mas se você fizer a reposição você teria a garantia de manter né talvez tenha que fazer o ajuste mas deveria aumentar a reposição que a gente faz de ácido fólico ela é acima da necessidade né quando a gente usa o metotrexato e a sulfasalazina a sulfasalazina acho que a questão realmente é a dificuldade de engravidar por diminuição quando o óbvio espermia né então biológico biológico todos poderiam fazer lembrando do último trimestre exceto o cetorizumab estou repetindo o que a doutora Graciana disse ontem que pode usar a gravidez toda os outros podem fazer até o antes do último trimestre o último trimestre suspende é isso teria mais mesmo os imunobiológicos novos o vedorizumab e o estecnumab né já tem trabalhos em que seriam seguros nos dois primeiros trimestres mas existe essa essa orientação suspensão no segundo no último trimestre mas são drogas ainda com pouca pouca vivência prática né mas a orientação doutora Valéria a amamentação qual droga não pode ser feita tá no mudo Valéria Valéria fala muito sobre isso tá no mudo Valéria em relação a amamentação não tem problema não só o corticórdia e a azatioprina que você a gestante deve tomar a medicação esperar umas 3, 4 horas pra amamentar mas as outras todas não podem é que também tá proibido agora mas biológico ele pode se cair na biológica mesmo que passe pelo leite quando chegar na cavidade oral do menino se perde né então não adianta só pra lembrar que esse é sempre um ponto de angústia do paciente da mãe com o bebê e esse é um aspecto interessante outra coisa que tem trabalho que traz é que a associação do antitmf com a azatioprina você aumenta a chance de infecção no pós-parto não é uma prática nossa suspender mas existem existe essa colocação na literatura é só reforçando o entendimento tem suspendido Grace naquele paciente que a doença tá é sempre sempre uma dúvida né é a questão de você suspender um paciente que tá em remissão ou com risco do paciente voltar a ter atividade ou você ter que manter aquele paciente em atividade já que a gestação é mais tranquila no paciente fora de atividade eu acho que valeria a pena a gente reforçar que a gente não discutiu nas aulas a gente lembra a partir dessa discussão em relação à vida real a paciente chegou pra gente no último trimestre já perto de parir doutor ainda continuo tomando biológico essa é uma situação não desejável exceto o sertolizumabe qual é a preocupação maior como a gente falou anteriormente e aí a gente tem que alertar inclusive ao pediatra o albistetra e ao pediatra claro depois que o menino nascer é que a preocupação é que se ele fez no último trimestre o que a gente sabe é que a terapia biológica vai reativar vacina de vírus vivo essa é uma preocupação então ela não a criança durante seis meses não deverá fazer a vacina de vírus vivo e inclusive a BCG porque aí será uma complicação grave porque a preocupação muito maior não é nem sobre risco de malformação mas é exatamente isso por isso que para no último trimestre pra que essas crianças quando forem receber a vacina de vírus vivo que é comum do calendário vacinal elas possam ter infecção grave em relação a isso então tem que alertar e o pediatra vai ficar perda a vida porque isso para ele é um inferno principalmente aqui em Pernambuco BCG ele não fazer mas a gente tem que lembrar dessa questão agora na semana europeia teve um trabalho que eles fizeram com nível cérico na criança e eles mostraram que assim como tem com a TNF o adequado é você aguardar os primeiros seis meses também para a vacinação na BCG por isso que é melhor não errar a orientação e amarrar esses pacientes bem direitinho para eles não se perderem está no monte galera está no monte o infliximab até seis meses para ver se pode vacinar para a BCG não entendi repita aí porque eu não entendi a dosagem sérica do biológico na criança para poder liberar para vacinar exatamente o estequimab o estequimab foi então foi falando do estequimab então ele mostrou a curva de que a partir dos seis meses você tem uma queda que aí seria seguro a vacinação na criança porque o infliximab me dá uma angústia porque ele fica até mais tempo pode ficar até nove meses na criança a partir de sete meses quando cai mais se você tem uma gravidez ele pode ficar meio mais tempo do que o Adalimumab eu acho que tem mais dúvidas eu acho que Valeria eu acho que eu poderia se surgir mais alguma dúvida mas é só comentar que a gente já vai ter a primeira por parte do curso a primeira reunião de casos clínicos né é alguém teria caso clínico para que queira levar mas se não quiser não tem problema se alguém tiver um caso caso simples que for simples complexo que seja para poder ter participação de vocês na próxima quarta-feira a reunião de casos clínicos permite se o que eu ver é fácil agora não nada é complicado que você desculpe não está ótimo tem um caso para discutir é vai para o Guilherme e a gente vai levar se precisar de radiologista tem Alexandre da Fonte que pode comentar a imagem se precisar de a histologia pode mandar por e-mail por whatsapp a gente pede para a Ana Paula comentar também então fica à vontade mas não precisa ter a semana passada mesmo a gente não teve nenhum que precisou a retrasada da mini radiologista e de um patologista precisou mas não era nem uma lesão do intestino era uma lesão de pele né Cátia estava lá também mas aí ou seja mas fica à vontade se tiver mas a maioria nem sempre precisa do radiologista mas eu acho que Valéria vai levar um que vai precisar de radiologista patologista para a gente ver como é a dinâmica você tem patologista eu posso mandar antes tem uma fez até uma interotoma com Alexandre mas foi normal então não tem muito o que comentar lá o patologista de imagem Perfeito Bernardo e fica faltando a história do aplicativo Maria Parmera disse que hoje o pessoal da informática do aplicativo para vocês terem disponíveis para se tiver algum caso poder discutir você sabe que tem liberdade para a gente para ligar antes mas a gente quis criar a dinâmica do curso se tiver de preferência deixa para quarta-feira tarde mas obviamente isso não impede lá diante do paciente de a gente fazer essa discussão nos outros dias mas a ideia do curso de utilizar o aplicativo para discutir o caso face to face mesmo que adiante face to face a distância online nas quartas-feiras porque está todo mundo lá e de repente a gente troca troca ideias para isso é bom sempre avisar que quer discutir um caso porque a gente agenda isso é aquela reunião das quartas-feiras não é reunião das quartas-feiras tarde a gente está lá presente e aí é para discutir um caso do consultório do ambulatório que tem tirar uma dúvida um efeito colateral alguma coisa uma coisa mais objetiva e essa da noite são as reuniões completas de caso clínico para discutir com o grupo todo só lembrando essas outras duas atividades que vou fazer parte do curso e atividade a gente vai conversando com o grupo acho que a gente pode criar um grupo do e-mail também pedir a Maria Parmera porque a programação para as atividades quem quiser fazer presencial aí vai ter que combinar com Valéria e lá na colonoscopia com Graciana para ver a questão dos horários lá para a caloroscopia e a endoscopia de doença inflamatória intestinal mas a gente está conversando esse eu acho que é só o pontapé inicial mas eu acho que foi muito bom eu estou muito satisfeito e agradecido por vocês estarem prestigiando estarem deixando suas atividades habituais de casa que são as mais importantes para estar participando aqui desses dois dias foi intenso a gente estava programado a gente precisava fazer sábado a ideia era fazer sábado durante o dia de manhã de tarde domingo e terminando duas horas da tarde a gente concentrou tudo e fez em duas noites foi extremamente intenso mas deu certo no final com certeza com mais alguma coisa então está bom Valéria Graciana querendo próxima quarta-feira a gente se fala se alguém tiver algum caso dá um toque porque a gente geralmente seleciona para não ficar muitos pacientes tem algum caso para levar dá um toque vou levar um vou levar um era bom comunicar vou pedir a Maria Parmera que quem tiver passe para ela talvez a gente possa criar um grupo é uma apresentação bem simples é um negócio bem simples tudo em família mesmo entre colegas não precisa apresentar nenhuma nada complicado e por mais que seja um caso uma discutir uma besteirinha é interessante é toda a última quarta-feira do mês e tem um tem um recessozinho né Valéria dezembro tem um é dezembro e janeiro tem recesso mas a gente vai ter oportunidade nas quartas se em dezembro e janeiro surgir algum caso para discutir as quartas vão continuar as quartas a gente faz recesso dividido né tira dependendo do período de férias dividido no ambulatório tá bom gente obrigado mais uma vez boa noite boa noite obrigada obrigada obrigado Tctiono seja t beggar t Byzant 시작 tchau t�� am tchau t Stephan tchau tchau